Tá, tá enchendo. Tá, tá enchendo. Bom, pessoal, nós já estamos em gravação. Sou a Valéria Reani, Rodrigues Garcia, estou como presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados desde 2020, e hoje a nossa equipe resolveu montar um evento que envolvesse vários encarregados de proteção de dados, que é o famoso DPO na GDPR. Mas, para nós, a legislação é encarregada de proteção de dados. Nessa toada, além da minha velha preocupação, antiga preocupação de ter uma bancada equilibrada de gêneros, com harmonia, nós sempre prezamos por isso, então nós temos hoje um equilíbrio, que temos três mulheres e três homens, então isso, para mim, é muito importante. Nós também, a equipe resolveu trazer um representante de cada categoria. Por exemplo, a categoria pública, nós temos dois, que seria o Tiago, que daqui a pouco vai ser apresentado no seu currículo, e a Emilda, que é da Prefeitura de Caxias do Sul. Além disso, queríamos também trazer representantes da empresa privada, que temos aqui o professor Manuel, como também um representante da Europa, que sempre tem alguma especificidade com relação à RGPD, e ele também é o encarregado da Universidade de Beijo, que também vai ser apresentado. E também é uma colega que é encarregada de uma corporação, uma empresa privada, que seria o Nubank. Teríamos também mais uma pessoa que estaria aqui para representar uma entidade do terceiro setor, o gato já passando, mas não é ainda o momento, é do terceiro setor, mas infelizmente a pessoa viria, mas ela teve que se submeter a uma cirurgia, tá? Mas eu acho que nós estamos aqui bem servidos de colegas para nos brindar hoje com os desafios, né? Então, eu iria... Hoje a palestra, então, é denominada... Eu estou sem o banner aqui. Orestes, qual o nome que está na palestra? Aspectos... Aspectos, desafios... Bom, hoje a palestra, boa tarde a todos, que é entregue na sala agora na sala, já estamos com 31 participantes, né? Só para poder dar início, né? A palestra hoje. O nosso encontro hoje, o assunto é os desafios das adequações à LGPD e RGPD na visão dos encarregados. Obrigada, Ernestes. Exatamente. O doutor Orestes é vice-presidente da comissão, está também presente aqui o doutor Carlos Alberto Casanova Campos, que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas também, né? E depois o doutor Orestes, que é o nosso vice, pode dar uma olhadinha aqui rapidamente e levantar quem são as pessoas que estão aqui. A nossa diretoria foi avisada, a doutora Luciana vai fazer tudo o possível para vir, é um evento bastante diferenciado, e ela podendo, ela com certeza virá, tá? Então eu vou passar agora a palavra para o doutor Orestes, que é o nosso vice-presidente, para que ele possa apresentar e ler os nossos convidados, ler o currículo dos nossos convidados. Bom, com muita honra que faço parte dessa comissão, hoje como vice-presidente da Comissão de Privacidade de Dados, né? Eu não vou me alongar muito, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos participantes. Hoje nós temos como participante Tiago Moraes, é um encarregado de proteção de dados da NPD. Boa tarde, Tiago, um prazer tê-lo aqui conosco aqui na OAB Campinas. Já vi algumas palestras tuas, eu estava curioso até para a gente poder estar pessoalmente, pessoalmente por vídeo, mas pessoalmente, uma honra. Bom, o Tiago, ele é LLM Technology na Timber University, mestre em Ciências da Informação, bacharel em Direito e Engenharia de Redes. Carregado de proteção de dados e coordenador de inovação e pesquisa na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Tiago também é cofundador e conselheiro do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, LAPIM. Bem-vindo, Tiago. Temos também Enilda da Silva Studier. Vamos lá. Encarregada de proteção de dados da Prefeitura de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Uma honra, participação aqui com a gente. A Enilda, encarregada de PO de proteção de dados da Prefeitura de Caxias do Sul, advogada e com formação acadêmica em administração de empresas. Compondo também esse nosso encontro, nós temos a Raíssa Moura Ferreira, encarregada de proteção de dados do Nubank, especialista em proteção de dados e privacidade, e de PO do Nubank, advogada pós-graduada com LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC. Além disso, é certificada em Privacy by Design pela Ransom University de Toronto, e gestão de projetos complexos pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology. Fundadora do capítulo Recife do Momento Internacional do Direito e Tecnologia Legal Hackers. Bem-vinda, Raíssa. Temos também, com uma honra, do outro lado do nosso continente aqui, da Europa, o doutor Manuel David Maceno, encarregado de proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, membro consultor da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da Subcomissão de Campinas, da UAB. O doutor Manuel é professor adjunto e encarregado de proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, onde também integra as coordenações do Laboratório UBIMET, Segurança de Informática, Cybercrime, e do MESSE, Mestrado em Engenharia de Segurança e Informática. Temos também a doutora Valéria Reani, nossa presidente da Comissão de Privacidade e Dados da UAB Campinas. Doutora Valéria é advogada, professora e escritora, encarregada de dados do Escritório Primo e Campo Sociedade de Advogados. Implementer de Direção de Privacidade e Informação, BNT-BRN-NBR-ISO 27701-2019, certificada sob o número 7981-7827-23871, emitido em 21 de 12 de 21. Mestre, LLM, Proteção de Dados, LGPD e GDPR, Fundação Ministério Público, concluída em maio de 23. Curso Avançado, Information Security, Management Professional Based on, UVO 2701-2020, LGPD, GDPR e DPO, Curso Avançado na USP, FEA 2020, Autora de Obras Jurídicas, em Direito Digital, pela Thomson Reuters, em 2019, 20, 21 e 23, da editora Fórum Lançamento, maio de 23. O presidente da nossa Comissão Especial de Privacidade de Dados, desde 2020 até o momento. Enfim, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, mais um encontro ao UAB Campinas. Eu gostaria de dar início, doutora Valéria, passando a palavra para a doutora, para que possa dar seguimento aí em nosso encontro. Bem-vindo a todos. Hoje, agora, estamos com 40 participantes na sala. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente não perder aqui o nosso timing, às 17h15, e a ideia é que o evento não seja um evento constativo, muito pelo contrário. Nós vamos aqui fazer um debate, e depois do debate, havendo tempo, vocês, por gentileza, escrevam, quem está no chat, escrevam perguntas. Doutora Orestes vai estar atento para as perguntas que forem feitas também no chat. No momento, nós vamos fazer o debate aqui na bancada. Tá certo? Então, vamos lá. Nós elaboramos aqui a equipe, juntamente com os próprios encarregados, pela experiência, elaboramos algumas questões, algumas coisas que vêm trazendo um desconforto enquanto na qualidade de encarregado. E, nesse sentido, nós temos aqui, eu vou começar a fazer algumas perguntas, mas antes eu vou sempre trazer alguma informação importante que nos fez trazer esse questionamento. Então, veja bem, recentemente, chocou a comunidade e os profissionais da proteção de dados, especialistas europeus, porque a autoridade belga multou uma operadora de telefonia local em 50 mil euros em razão da inadequada nomeação de DPO, ou seja, o encarregado de proteção de dados. Por que isso? Porque após um incidente de segurança, a autoridade daquele país realizou uma investigação sobre as práticas da empresa em matéria de proteção de dados e concluiu pela impossibilidade de acumulação das funções de encarregado, que era a pessoa encarregado de proteção de dados, e ele também era o encarregado do compliance, que a Bélgica entendeu que são duas rotinas que demandam tratamento constante, relevante, e que, então, haveria aí um significado grau de acumulação de cargos e, segundo a autoridade belga, revelaria uma significante negligência em um eventual vazamento de dados por essa empresa. Então, a pergunta vem agora, em seguida, depois dessa nossa reflexão. Então, compatibilidade aos DPO, a todos, com compatibilidade com outras funções, existe esse acúmulo, essa preocupação da compatibilidade com outras funções ou o conflito de interesses? Então, fiquem à vontade, eu vou chamar aqui, a princípio, eu vou chamar o doutor Manuel para ele falar, porque justamente foi, e lembrando que, só para lembrar, que cada um terá, no máximo, 15 minutos, me perdoem, se o doutor Orestes falar, olha, está faltando dois minutos, porque senão a gente não consegue concluir, não é palestra e nem aula, tá? Então, doutor Manuel, considerando que o senhor estará aí, na Europa, e vivencia a proteção de dados desde antes do regulamento, o que o senhor teria a dizer com relação a essa questão de compatibilidade? Eu vou ser muito rápido, desde antes do regulamento, para nós não é relevante, porque a figura do encarregado existia na Alemanha, era uma possibilidade que a diretiva de 1995 colocava, mas não existia no nosso ordenamento. O que nós temos é, pós-2016, 2018, a fase de adaptação. Mas, claro que sim, é, para nós, impensável que quem executa a adequação e quem realiza o tratamento de dados seja a mesma pessoa que exerce funções como encarregado de proteção de dados. Aliás, entre nós já houve um problema muito sério no município de Lisboa, mas muito sério, que resultou, em boa parte, por isso mesmo, nomeação para ambas funções. Isto hoje já estará muito clarificado. Comigo, a situação nunca se pôs, porque sendo eu professor de carreira, já estava abrangido por uma garantia legal e constitucional relativa à liberdade de ensinar. Eu nunca recebia ordens antes. E há uma coisa, doutora Valéria, que eu creio que é comum a todos os encarregados presentes. crê que todos somos encarregados internos, se não erra aí. É porque uma outra possibilidade que há anos defendo que não é viável na administração pública, que é a terceirização da função. Nós já vamos falar sobre isso, doutor professor. Estamos pontualizando, ser EPD enquanto prestador de serviços externo. Aí se põe a questão de incompatibilidade, mas é outro externo. Estou aqui pensando na incompatibilidade nas funções que cada um de nós exerce na organização. Por exemplo, o doutor Tiago, mesmo na apresentação, é encarregado e também tem responsabilidades num determinado departamento de inovação. A questão é a incompatibilidade interna. Outro exemplo, e vou calar de imediato, um outro mau exemplo que existia aqui num hospital, ser o encarregado, a mesma pessoa que na administração ordenava os recursos humanos. Ora, o departamento de recursos humanos será porventura aquele, junto com a questão dos próprios doentes, que o maior tratamento de dados existe. E aqui o critério é simples, ninguém se pode controlar a si mesmo. Ninguém pode ter uma função de tratamento que possa chocar com uma perspetiva se não de independência, de grande autonomia técnica. De momento, nada mais tenho a falar. muito bom, doutor Manuel, a sua observação foi muito boa, bem colocada, e eu, como também sou encarregada, gostaria de fazer um comentário a seguir, que o próprio artigo 29, que é o artigo 29, Data Protection Working Party, sugere, então, inclusive, de maneira mais ampla, que não devem ser nomeados só colaboradores que tomem decisões relevantes. isso carece ainda acerca de tratamentos de dados pessoais que atuem como CO, ou COF, enfim, de áreas afetas. Seria essa a questão por conta do artigo que a Bélgica teria feito isso? Teria feito essa autuação? Pergunta, Daniel. Não, eu estive lendo esse artigo 29, que sugere... Atenção, uma coisa a dizer na aposentadoria, o Comitê Europeu para a Proteção da Ángua, antes de chamar o artigo 29, ou seja, não há nenhum artigo 29. Pode falar. Não, estou dizendo que há uma pontualização, não há aqui nenhum artigo 29 do RGPD em causa, dizer que há um órgão integrado pelas autoridades nacionais e mais a Comissão Europeia, que se chama atualmente Comitê Europeu para a Proteção de Dados, tem funções de coordenação, sobretudo coordenação, que antes, como estava no artigo 29 da diretiva e não tinha nome, era conhecido por grupo de trabalho do artigo 29, que produziu muitos parceiros, muitas orientações, e que muitas vezes se utiliza para facilitar o acrônimo em inglês WP29, Article 29 Working Party, mas diz hoje CEPD ou o antigo grupo de trabalho. Estou dizendo isto porque pode haver muitas pessoas assistindo que depois vão procurar o artigo 29 e nem encontram nada no artigo 29. Perfeito. Gostaria muito que, gostaria justamente que o professor fizesse essa colocação. E agora eu passo para o nosso convidado do Tiago Moraes, representante encarregado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para dar a sua contribuição para a mesma pergunta. Obrigado, viu, doutora Valéria. E, enfim, é um prazer, agradeço a você, doutora, pelo convite, mais uma vez. É sempre uma honra que está participando desse tipo de debate com outros colegas eméditos, alguns já conhecidos, outros novos. Raíssa, já perdi as contas de quantas vezes já compartilhei espaços com ela, muito legal, sinal que a gente continua aí alinhado nessa batalha, né, Raíssa? E, bem, como não tem tanto tempo, vou focar na pergunta e até o doutor Munão, ele traz, né, ele chega a citar o meu caso para trazer uma questão sintomática que a gente tem que entender quando a gente vai olhar para a nossa realidade, né, sociocultural enquanto uma sociedade que está refletindo o que é o significado da produção de dados, né, para nós, enquanto brasileiros. E isso significa que a gente pega um paradigma, né, que já tem uma maturidade, né, em um certo nível mais avançado na Europa, eu digo avançado no sentido de tempo de existência e, talvez, o doutor Manel traz que existem, claro, as suas particularidades, porque também a gente não pode considerar o continente europeu como, né, um continente único ter suas heterogeneidades, talvez a realidade em Portugal, na Alemanha, cada país vai ter uma uma visão, né, desse significado, embora o RGPD, a gente entende, né, ela vem até nesse sentido de harmonizar essa visão e é como esse modelo é trazido para nós, né, e aí o grande desafio quando se fala sobre uma eventual importação de um paradigma regulatório é a gente entender como isso é refletido na nossa cultura. Por que eu estou trazendo isso? A LGPD vem para nós antes de a gente ter um processo interno que nos faz refletir o significado da execução dos direitos da privacidade, a produção de dados e das realidades que, enfim, o setor regulado e aí no caso de uma lei como a LGPD é tanto o setor público quanto o privado da sua capacidade de atender as demandas, as obrigações que a lei traz. E aí aqui eu vou usar meu espaço para falar da realidade do setor público porque, né, é o espaço que me compete e eu acho que a NPD acaba vivendo desse exemplo que é a gente surge enquanto um órgão e até pelo papel de órgão, né, hoje já um órgão autônomo, né, uma autarquia, a gente tem um papel de regular sobre a temática da produção de dados, mas a gente tem uma roupagem, uma estrutura de um órgão público com todas as dificuldades, desafios que tem, principalmente um órgão que surge do pequeno, do zero e tem nesse processo de crescimento. O que isso quer dizer? Existe uma limitação na própria construção dos cargos previstos que nos gerou um dilema. Ou a gente aguardava ser previsto um cargo específico, né, que a gente sabe que na nossa ordenamento jurídico só o presidente da república poderia autorizar essa criação para criar uma vaga específica para o encarregado ou a gente usava a estrutura que foi concedida para a NPD e aí isso levava a uma acumulação de funções. Então a escolha ela tentou levar em consideração uma área que pudesse mitigar eventuais conflitos de interesse nesse desenho. Então eu estou fazendo essa colocação só para deixar claro assim, a gente tem que sempre buscar olhar a adaptação do mundo ideal e o real para lidar hoje. E eu digo assim, no mundo ideal o encarregado, né, e aí eu coloco também uma visão mais pessoal mesmo, assim, das boas práticas a gente adota, seria maravilhoso se ele pudesse ser uma atividade exclusiva, uma função exclusiva. algumas entidades mais maduras conseguem isso, principalmente no setor privado, né, talvez alguns colegas aqui vão compartilhar essa visão, mas falando em particular do setor público a gente ainda vive esse desafio. Dito isso, já adianto, a gente tem tido esse debate interno e a gente espera, seja a nível de um exemplo que a gente venha trazer numa estrutura futura da NPD autarquia, que embora a lei que nos transformou em autarquia ela ainda não tem o seu decreto que regulamenta a estrutura organizacional, então nesse regulamento a nossa expectativa é poder ter um cargo específico para o encarregado para ser um cargo exclusivo, a gente vive esse processo de transição. E aí no sentido de passar uma mensagem para a sociedade que, claro, isso não significa que a gente vai explicitar isso na norma que vai sair mais para frente, embora é uma questão que está em discussão e que inclusive irá para a consulta pública quando a gente tiver a minuta sobre os papéis do encarregado, é uma norma que está prevista para algum momento desse ano ser passada para a consulta pública. Perfeito, Tiago. E é realmente eu sou funcionária pública aposentada, setor de fiscalização, esse deslocamento de funcionários para mim era uma coisa muito normal, então a gente passar de estado para ter estado e dentro realmente de uma organização pública não há no momento como a LGPD estruturou a autoridade de fazer concurso público para encarregado, então realmente é necessário essa recolocação, essa realocação de servidores da lei que vão ser regidos pela lei 8.102 para que possa fazer, então essa é a importante pegada que vocês do setor público precisam direcionar para que não confundam que o setor privado é diferenciado, daí a razão da gente estar aqui com vários encarregados diferenciados. E agora eu passo a pergunta para a Enilda, também é de serviço público, só que é municipal, Enilda é de prefeitura, é muito prazer por você estar aqui, muito obrigada pela sua disponibilidade, fique à vontade para fazer a sua, à vontade dentro dos 15 minutos para fazer a sua resposta. Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar representando Caxias do Sul e trazendo e compartilhando com vocês as nossas experiências. Então, em relação ao conflito de interesse, como Caxias do Sul optou? Então, ali foi em meados de 2021, nós elaboramos um decreto das medidas preparatórias e uma das primeiras ações foi nomear os encarregados. Então, nós temos uma administração direta encarregada, que sou eu, e cada um dos entes da administração indireta possui o seu próprio encarregado. Então, nesse decreto, como iam ser escolhidos, em especial nas indiretas os seus encarregados, dentre os agentes públicos que já pertenciam ao órgão, foi estabelecer alguns regramentos. para todos. E o que que decidiu? Que o encarregado, ele não poderia estar lotado na TI, na tecnologia da informação, e também um dos cuidados que a gente teve foi de lotar o encarregado na alta administração. Por exemplo, eu estou ligada ao gabinete do prefeito. Por que esse cuidado? Imagina, por exemplo, se eu tivesse lotada numa secretaria. uma das atribuições do encarregado é elaborar apontamentos e requisitar providências para o gestor. Como que, por exemplo, eu ia elaborar um apontamento, por exemplo, ou requisitar alguma informação, alguma providência de um colega, por exemplo, ou do meu superior, do secretário. Então, isso que a gente foi um cuidado que nós tentamos tomar. em relação à acumulação de cargos, cada um dos entes tem a sua realidade. Por exemplo, tem a Fundação de Assistência Social, por exemplo, que o encarregado acumula, é um diretor, diretora administrativa, por exemplo. Eu, aqui na administração direta, nós criamos o Departamento de Proteção de Dados e Privacidade. Então, a gente tem um departamento ligado à estrutura e ao regimento interno do gabinete do prefeito para especificamente cuidar dos assuntos. Nossa, muito, a sua, a sua, o seu depoimento traz bastante orientação importante, né, para as prefeituras e vocês estão bem organizados. Meus parabéns. Muito obrigada. A Prefeitura de Campinas ainda está aqui engatinhando com as suas dificuldades, cada prefeitura tem as suas dificuldades, mas eu tenho certeza, vou indicar, inclusive, esse vídeo de hoje para que eles observem como que vocês, da entidade pública, têm agido, vocês e a autoridade, tá? Muito obrigada pela sua... Pois não. Só fazer um complemento, depois eu vou detalhar nas perguntas subsequentes disso, mas a gente também criou uma comissão com integrantes, aqui nós temos 20 secretarias, incluindo o gabinete do prefeito, então nós criamos uma comissão com no mínimo dois integrantes de cada secretaria para serem os multiplicadores. Muito bom, muito bom. Até mesmo para a nossa entidade, para a OAB, esses departamentos que foram criados são muito interessantes. e o fator que você também chama a atenção de não ser ligada à TI, né? Eu incluiria até mais um item, talvez não ligados à RH, talvez também seja interessante isso, mas muito bom, muito bom, muito bom o seu depoimento. Eu chamaria agora a doutora Raíssa do Nubank, empresa privada, é uma pergunta apertada essa, né, Raíssa? Mas eu tenho certeza que você vai, já sabia da pergunta e vai contribuir aqui bastante com a palavra. Obrigada, Valeria. Primeiro, obrigada pelo convite, está sendo uma honra participar aqui do debate, colegas novos, tem aqui o Tiago, que é um colega de longa data, já participei, inclusive, do debate lapim com ele, então a honra estar aqui mais uma vez dividindo esse espaço. Eu acho que essa pergunta é excelente, professora Valeria, porque ela traz dois aspectos, né? Quando a autoridade belga, ela traz essa decisão, né, sobre esse encarregado, eu acho que duas coisas chamam a atenção. A primeira delas é que ela alegou o conflito de interesse, era uma função que ele tinha, além do encarregado de compliance, risco, auditoria, diretor dessa área de compliance, risco, auditoria, e também trouxe uma outra questão que ele não parecia estar suficientemente envolvido nos processos de avaliação de risco e de violações a dados pessoais. Então, eu acho que a gente tem dois aspectos importantes, a gente partir aqui para a realidade brasileira e para o setor privado, né? A gente vê que é uma pessoa que tem uma função de fiscalização. Então, imagine, você acumula uma área que é de compliance, risco e auditoria, primeiro eu já acho que é bastante temeroso, porque quando a gente entende nessas linhas de defesa, que essas estruturas de linhas de defesa dentro de organização, a gente vai entender, a primeira linha geralmente são as atividades de negócio, são as áreas que realmente estão fazendo os tratamentos de dados, a segunda linha são áreas de defesa que vão fiscalizar o que essa primeira linha faz. Então, geralmente, nessa segunda área de defesa estão ali as áreas de compliance, de PO, eventualmente, que pode estar em produção de dados ali na segunda linha de defesa também, e a auditoria deveria ser uma terceira linha de defesa, que é uma linha independente, que fiscaliza, inclusive, a atuação de todas as outras, incluindo compliance, e tudo mais. Então, a gente vê que era uma pessoa que tinha a responsabilidade de determinar que as avaliações de risco relacionadas à produção de dados e privacidade, essas avaliações devem passar pelo DPO no contexto do DPR, isso, inclusive, é determinado no artigo 38, e ele era a pessoa que fiscalizava suas próprias avaliações, então a gente vê que realmente tinha um conflito de interesse muito grande nesse contexto, e essas áreas independentes, elas funcionam como parte de uma mesma engrenagem, mas que se complementam, então, por exemplo, na minha realidade atual, dentro do Nubank, como DPO, eu estou aqui posicionada de uma forma que eu tenho outras áreas que também podem fiscalizar o meu trabalho, que é compliance, que faz teste de compliance na empresa inteira, inclusive nas questões relacionadas à LGPD, e tem a auditoria independente, que também faz seus testes de auditoria e pode apontar eventuais falhas no cumprimento da LGPD, e eu também tenho essa responsabilidade de olhar e analisar todas as questões e avaliações de risco e privacidade da primeira linha de defesa, mas minha atividade também é fiscalizada no bom sentido, não no sentido de que alguém vai estar determinando a forma que eu devo trabalhar, mas que consegue verificar se meus controles de privacidade, os controles de privacidade que a empresa estabelece, minha coordenação do programa de privacidade está funcionando, então acho que esse conflito do interesse reside muito nesse aspecto e como ele tinha muitas atribuições de risco, ele parecia não estar acompanhando tão de perto as questões relacionadas ao risco de privacidade, então acho que isso dele ser a área que vai fiscalizar o seu próprio trabalho já traz um conflito de interesse muito grande. quando a gente olha lá para o próprio artigo 38 do GDPR, o artigo 38 ele vai dizer que o encarregado de proteção de dados, o Data Protection Officer no contexto deles, ele pode exercer outras funções e atribuições, já dá essa possibilidade, desde que seja assegurado que essas funções não tenham conflito de interesse, que é o caso que parece que a autoridade da Bélgica vai trazer aqui nesse contexto. No nosso contexto brasileiro, na LGPD, a gente ainda não tem, o Tiago falou muito bem, isso ainda está em fase, vai abrir aí para consulta pública, teve a rodada ali relacionada a subsídios, mas essa norma ainda vai vir em relação a encarregado, mas eu imagino que eles têm uma realidade aqui de um país, que ele tem uma estrutura territorial de potencial continental, empresas com realidade bastante diferente, vão ter empresas que vão ter uma estrutura mais complexa, regulada, como é o caso do Nubank, por estar dentro do mercado financeiro, super regulado, vão ter outras empresas muito menores em outros contextos, que é muito difícil você ter um DPO com atribuição exclusiva de DPO, mas o que as empresas precisam evitar, na minha concepção, aqui antes da gente ter um regulamento trazendo uma experiência pessoal, que eu entendo que as empresas deveriam evitar, é ter o encarregado com as funções que sejam conflitantes, o que não seja possível ele exercer suas atribuições de maneira independente. Uma outra questão é, se também essas funções, pelo fato de serem conflitantes, ele está determinando ali os meios de tratamento, que seria o caso do encarregado que é SEO, o encarregado que faz parte do RH, o encarregado que é dentro de uma área que determina os meios de tratamento relacionados à proteção de dados, eu entendo que isso também não vai funcionar, mas eu não vejo um obstáculo para a gente ter, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma função como DPO da organização, e eu também tenho uma função como responsável pela área que a gente chama de legal privacy, que é a área jurídica de privacidade, é totalmente dentro do meu contexto de privacidade, e a gente consegue fazer ali as análises dos contratos para ver se tem clases de proteção de dados e privacidade adequadas, a gente também dá as informações para que as áreas consigam entender quais são as obrigações que elas precisam cumprir, é uma área muito mais consultiva, enquanto que eu tenho também um time, uma área que a gente chama equipe, que é o escritório de privacidade, que está responsável pela governança, que vai tratar do programa de privacidade, das avaliações de risco, garantir que esses discos sejam mitigados de fato, não tomamos nenhuma decisão em relação a riscos, tem comitê apropriado para que a gente leve essas decisões, para que a gente aponte esses discos, aquilo que é muito alto, os riscos muito altos são apreciados por esse comitê independente, então a gente tem um mecanismo que funciona para que a gente não tenha nenhum problema aqui relacionado a conflito de interesse, nem atribuições que de alguma forma possam impedir que esse encarregado de produção de dados tenha alguma independência, então acho que a gente vê até nos relatórios de APP, anualmente eles colocam esses relatórios, eles divulgam os relatórios sobre encarregado de produção de dados e muitas empresas posicionam seus encarregados inclusive dentro da área do jurídico, que é bastante comum, sem prejuízo de que possam fazer de uma maneira diferente, eu acho que não tem receita pronta, eu já fui encarregado de produção de dados dentro de área de engenharia, eu já passei por essa experiência, então acho que tudo é possível, mas o que se deve evitar de fato é o conflito de interesse e eu acho que ainda que seja, haja acúmulo com outras funções como o GDPR propriamente, ele também permite isso, ainda que haja esse acúmulo, o que se deve evitar de fato é o conflito de interesse. Perfeito, Raíssa, outra contribuição fundamental para nós e aí eu vou aproveitar o teu gancho, vou até dar uma puladinha aqui na ordem das questões e perguntar para já levantar essa questão, qual seria, na sua opinião, já que você é o encarregado e aí você vai ter que adentrar um pouquinho mais, qual seria uma dificuldade técnica no atendimento aos objetivos da organização como, por exemplo, as suas férias enquanto encarregada? Vamos lá, vamos começar aqui então essa pergunta também, ela é excelente, é muito boa, eu acho que dificuldades técnicas nós vamos ter muitas, toda empresa, dependendo da sua estrutura, ela enfrenta as suas questões para que essa governança de dados de fato seja estabelecida, eu sempre digo, eu tenho a sorte no lugar que a gente tem uma área de produção de dados técnica com os engenheiros, é uma área de tecnologia só de privacidade, então a gente tem nosso braço de engenharia para fazer com que os controles de produção de dados e privacidade sejam implementados na infraestrutura de dados, que eu acho que esse é um grande desafio, e ter profissionais que consigam dialogar com esses engenheiros, e eu sempre digo que como a LGPD coloca para o encarregado essa função de comunicação, entre o encarregado de dados e NPD, e eu digo que é do tradutor também, e não só de comunicar para fora, mas também para dentro, a gente ser capaz de traduzir o que a lei exige para os nossos times de engenharia e conseguir também traduzir o que os times de engenharia estão implementando para a nossa governança e para fora eventualmente, então acho que esse é um grande desafio técnico, mas falando especificamente sobre as férias, a organização deve ter uma estrutura que esse encarregado, eu entendo, ele não pode ser ali um ente isolado, que é a única pessoa capaz dentro da organização de fazer com que um programa de privacidade, atribuições do DPO, ela funcione plenamente, então dentro do meu contexto, por exemplo, eu tenho um escritório de privacidade, eu sei que eu estou falando de um lugar privilegiado e nem todas as empresas conseguem ter uma estrutura tão robusta, mas dentro do meu contexto é um escritório de privacidade, pessoas, tem lá o gestor do programa de privacidade, o gestor de risco de privacidade, tem a parte de operações de privacidade, então tenho plena convicção que na minha ausência, essa área de privacidade de produção das, ela funcionaria perfeitamente bem com os profissionais hoje, com as capacidades técnicas que nós temos, agora, óbvio, no caso de um incidente, de algo que precisa de uma comunicação efetiva com os titulares ou com a própria NPD, a gente precisaria ter algum DPO ali, ad hoc, vamos dizer assim, para fazer essas atribuições, pode ser uma pessoa interna, pode ser também algum escritório externo que dê suporte à organização e que na sua ausência fique com esse papel enquanto que você não está ali para exercer suas atribuições, então acho que funciona, não é algo que é tão difícil de ser superado. Perfeito, Raíssa. Essas eram as questões técnicas, esse tem uma equipe fabulosa, mas nem toda empresa tem, está certo que as menores também não são nem obrigadas a ter encarregado, pela determinação, pela determinação da própria autoridade, porém, algumas empresas que são grandes têm essa dificuldade das férias. Enfim, por isso que eu coloquei essas questões das férias. E aí eu chamo a Emilda para dar a sua contribuição com relação a essa pergunta. Emilda? Pronto. Oi. Assim, eu vou trocar a palavra dificuldade técnica por desafios. Ótimo. E aqui, o principal desafio aqui na Prefeitura de Caxias do Sul é a complexidade do setor público. Conforme eu falei antes, nós somos 20 secretarias e dentre essas 20 tem os órgãos complexos, por exemplo, educação e saúde. E educação e saúde tem as escolas, tem as UBSs. Então, o principal desafio é que, por exemplo, eu sou encarregada da administração direta. Eu não consigo estar dada essa dimensão ali na ponta, orientando o tempo todo ou recebendo sendo esse canal de comunicação o tempo todo. Então, o que a gente fez para mitigar isso? Nós tentamos trazer os servidores e os agentes públicos para próximo, com o aculturamento educacional, tentando desmistificar a lei. Então, a gente ali, inicialmente, o que a gente fez foi nós fizermos palestras, nós elaboramos usamos um manual para que os servidores pudessem compreender a lei de uma forma prática, didática. Nós criamos também série de vídeos sobre a LGTB, por exemplo, explicando no contexto da administração pública quem que é o operador, quem são os controladores, como eles podiam aplicar aquele conceito, os princípios da lei ali no cotidiano. Porque nós acreditamos que, embora, claro, é importante, sim, nós irmos criando regramentos dentro da prefeitura, mas é o servidor ali na ponta que vai colocar a lei em prática. Então, o principal desafio é, nesse sentido, no contexto da prefeitura, é esse. E com relação ao exemplo das férias, Enilda? Em relação... As suas férias. É, por exemplo, em relação às férias, não tem, por exemplo, substituição do encarregado. Nesse momento, a gente ainda não se teve essa necessidade, por exemplo. Como a gente criou canais de comunicação com os servidores e essa proximidade, então, por exemplo, eu saio de férias, os servidores têm alguma dúvida, eles vão, pelos canais, ou vão mandando e-mail, daí, quando volta, responde. E como a gente tem esses integrantes nas secretarias, as comissões que nós criamos, então, eles acabam sendo essa referência na secretaria e tentando demandar sobre o assunto. E, por exemplo, eu voltei de férias essa semana, que eu estava de férias, então, já tem algumas reuniões, é um exemplo dele. Então, já tem algumas reuniões para a gente ir alinhando, eu tenho alguns e-mails de questionamentos que o pessoal vai me mandando, alguma situação relacionada à LGPD que vai surgindo, digamos, surgiu na saúde, por exemplo, um exemplo que, inclusive, aconteceu nas minhas férias. Então, um dos integrantes, ele já tentou ali fazer uma, intermediou, tentou resolver naquilo que podia e agora a gente vai marcar uma reunião e vamos conversar sobre esse assunto para alinharmos. Tá certo. Vou passar agora para a mesma pergunta principal, desafios ou dificuldades técnicas em atendimento aos objetivos da própria organização, a exemplo também das férias, gostaria que o doutor Manuel se manifestasse, e logo em seguida dele, o Tiago, para a gente fechar esse questionamento. A questão das férias conosco nunca se colocou. Como instituição, fecha em agosto para mudar dano letivo, limpezas, todo mundo está literalmente de férias em simultâneo. Nem sequer tinha pensado no assunto. Eu sou encarregado desde 2019 e nunca ocorreu nenhum problema na solicitação direta ou indireta durante o mês que aí no Brasil seria janeiro. Sim. O nosso agosto é o vosso janeiro. Agora, a dificuldade maior é ser uma instituição sobretudo pesquisa. Houve um problema, uma dificuldade grande, espero passada, durante a pandemia. Houve grandes polémicas no que toca à avaliação remota dos alunos. De compressão, privacidade e proteção de dados, aplicação ou não de programas de proctoring. Isso foi uma situação literalmente de crise. isto em abril, entre abril e junho de 2020, depois estabilizou. Inclusive, foi necessário estudar o problema antes que a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, a nossa autoridade, emitisse orientações, ainda que sejam orientações aqui sempre de boas práticas, as autoridades aqui não têm poder regulamentar como tem a NPD, mas até confesso que ajudou ao funcionamento que o que veio da Autoridade Nacional coincidiu exatamente com aquilo que tinha sido assumido em termos internos. Isso reforçou a autoridade. Agora, a questão é pesquisa. Projetos de pesquisa envolvendo dados sensíveis. Projetos de pesquisa em redes internacionais com transmissão de dados, nomeadamente pensar consórcio. Os dados dentro do consórcio uma das universidades é nos Estados Unidos ou está na Austrália. Nenhum deles existe uma decisão da Comissão Europeia em que se possam transmitir os dados nem são facultados meios alternativos de garantia. ver avaliações de impacto de IPIAs relatórios de impacto quando é que é necessário até que ponto temos que levar à letra os tipos de tratamento que a nossa autoridade aprovou porque aí sim nesse ponto o artigo 35 do RGPD permite. Agora, o problema maior nosso é pesquisa, até porque em cada área disciplinária nós temos diversos, só na área da saúde temos quatro mestrados diferentes, seguem metodologias diferentes na pesquisa, mas muitas vezes professores procuram modelos a partir dos Estados Unidos que têm um ecossistema regulatório muito diferente e não entendem que têm que pelo menos ajustar os procedimentos ou o RGPD e a legislação interna que o complementa. Mas isto, a doutora Valéria tem implícito o seguinte, um RGPD para além de conhecimentos sobre normativa de proteção de dados, conhecimentos técnicos de processamento têm de conhecer a organização ou conhecer o tipo de organização. Não há um EPD típico. Haverá um EPD que trabalhe na banca. que o mesmo não será que numa empresa de transporte público. Ou a Nilda que trabalha na administração local, provavelmente se fosse uma concessionária pública teria uma lógica diferente, aliás, em Caxias do Sul que tiveram que montar, não sei, se vários EPDs são um sistema de um EPD único com pontos focais. A mesma lógica cai de uma autarquia, agora a autarquia com Tiago. Seria diferente do Ministério. É preciso conhecer a máquina para identificar riscos e para antecipar riscos e para funcionar em termos quer consultivos quer de controle. Mas isso é necessário conhecer a estrutura. e isso até torna difícil ir mudando o EPD ir mudando de tipo de estrutura sem um grande esforço. Obrigado. Perfeito, doutor Manau. Logo em seguida nós também, não sei se seguidamente, mas teremos alguma coisa falando sobre cultura organizacional que aí já pegaria o gancho, mas vamos ouvir o Tiago, temos ainda um tempo hábio aí para a gente poder continuar. Tiago, e você? Tem a dizer... Bem, até para a gente não se prolongar demais, eu acho que vou trazer a nossa... a escolha que nós fizemos, né? Mas já com toda a ressalva que acho que fica bem claro até pelas falas das demais colegas que existe um campo de flexibilidade que legislações de proteção de dados como a LGPD e o RGPD eles constroem e eu acho que quando a gente fala de regulações baseadas, abordagem baseada em riscos, ela traz essa mensagem de você olhar para a sua realidade institucional e gerir esses riscos internos das escolhas a serem feitas. Então, assim, claro que no papel institucional da entidade reguladora a gente tem aquele desafio de tentar ser exemplar e tentar chegar o mais próximo possível de um cenário ideal. Eu fiz as ressalvas no caso da acumulação de cargos de conflito de interesse, mas na questão de nomeação, por exemplo, a gente tem uma flexibilidade maior porque a indicação de suplente não envolve uma previsão de cargos, então lá desde a portaria que a gente anunciou na época que eu fui designado encarregado, a gente tinha uma encarregada suplente que era a nossa então ouvidora, Tatiana, infelizmente ela não está mais conosco, mas até nesse processo, nesse meio tempo, eu acho que vale a pena resgatar isso, a gente está reestruturando a equipe de trabalho que seria o nosso escritório de privacidade interno e hoje eu conto com excelentes colegas escolhidos a dedos, alguns deles ou todos já estão inclusive aqui participando desse evento assistindo então a Edna, a Dani e o Márcio o Márcio ele vem inclusive do Ministério da Saúde foi encarregado lá então é uma missão em tanto e enfim eu não sei que medida esse é um spoiler ou não mas a nossa expectativa é ele poder estar assumindo essa suplência em breve posso estar comentando uma besteira de esse ainda não ter saído oficial mas eu acho que já não é nenhum segredo de estado confidencial então a gente quer manter essa dinâmica de ter a estrutura da 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 suplência mas é uma questão é uma escolha mesmo porque como foi falar por exemplo para a Nilda você consegue ter às vezes na construção da equipe alguém que pode ali segurar a onda ali porque quando a gente está falando das férias é algo temporário uma licença médica e eu acho que todo mundo que pega essa demanda de carregado não tem mais aquele luxo de pegar um mês inteiro de férias você pega uma semana e já fica aquela preocupação porque você sabe que o mundo parece que ele escolhe cair quando você está fora exatamente isso o mundo parece que é a lei de Murphy por isso que eu conheci esse exemplo e eu deixei até você por último porque eu lembro que quando a sua nomeação você tinha uma suplente desconhecia que ela não estava mais mas eu pensei bom ele vai estar tranquilo porque ele já tem essa resposta das férias mas pelo jeito não então você está tirando 15 dias de férias e o resto não só peço clara toda a descrição que o evento está gravado mas a gente não vamos anunciar ah não eu avisei eu avisei todos vocês que o evento era gravado todos estavam sabendo que ia ser disponibilizado mas fica tranquilo bem continuando e aproveitando um pouco o gancho mas eu acho que vai ser bem rápido porque alguns de vocês já falaram sobre a questão que o doutor Manuel tinha falado da terceirização eu já vou direto no assunto o que vocês acham de internalizar ou terceirizar o serviço do encarregado de dados então vai mais ou menos de um ponto com o que vocês já estão falando mas na opinião o que isso representa para vocês mais do que diz respeito a terceirização e depois a gente vai entrar na cultura organizacional o que essa terceirização pode causar desafios em termos da cultura organizacional mais adiante a gente pode falar vai ter uma pergunta específica sobre isso pode falar pode começar a resposta o próprio doutor Manuel que tocou nesse assunto e aí os demais já podem já podem seguir as suas respostas já agora eu sugeria que fechassem os microfones de quem está a quem esteja que não seja palestrante e tem o microfone aberto o seguinte consegue colocar no mute o Celso Celso Poli está ouvindo Celso o microfone está aberto perfeito e Luiz Fernando acho que também está com o microfone aberto obrigado vamos lá doutor Manuel pode seguir obrigado mas dizer o seguinte para instituições privadas até pode fazer muito sentido sobretudo em suas privadas de médio porte terem um EPD de fora eventualmente um EPD que trate que dessas funções em várias empresas do mesmo ramo conhece o setor e ele pode ser compartilhando custos um EPD ou até que uma associação empresarial local tenha um EPD que preste serviço nas empresas associadas isso faz ou pensar olhando para a Nilda pequenos municípios pequenos municípios poderem ter um EPD com um é de fora até pode pertencer ao quadro de um dos municípios ou ser alguém contratado completamente de fora mas pequenos municípios ainda que no caso dos municípios vejo que a lógica da função a lógica da administração pública embora não exista deste lado do Atlântico nenhum obstáculo formal a lógica da administração pública não se coaduna bem com ter uma função como o EPD que não seja alguém da administração pública mas alguém da administração pública que não esteja na dependência hierárquica na organização é isso é importante falar a dependência hierárquica é importante porque o EPD não pode receber ordens no que toca ao desempenho das suas funções não pode receber ordens e terá que reportar ao mais alto nível não pode reportar a um nível intermédio mas dizer que a minha situação é excepcional porque o professor concursado de ensino superior não recebe ordens por natureza mas torna-se difícil para um procurador de município não receber ordens não receber ordens do prefeito ou não receber ordens do do vice daí pensar a administração pública mas aqui num sistema de mobilidade alguém pertence ao quadro de outra instituição pública conhece a administração pública conhece a ética da administração pública tem uma lógica de funcionário que não de trabalhador de trabalhador contratado mas não está não está na dependência na dependência hierárquica porque é isso que tiver voltamos à lógica até da incompatibilidade ou melhor olhando do outro lado da moeda da questão da autonomia porque há isto não foi ainda dito o que eu vou falar a seguir obviamente não é original nós vamos chegar a essas perguntas doutor o encarregado não está às ordens da organização sim o encarregado está não está está indiretamente a reduzir os riscos de compliance da organização mas o encarregado está ao serviço dos titulares dos dados e havendo conflito entre titulares dos dados e interesse da organização tem que prevalecer os direitos titulares dos dados e não estou fugindo estou dizendo é a mesma coisa como é que se garante a prevalência dos direitos dos titulares dos dados Enilda ele provocou você aí você acho que é a última nessa pergunta né então já complementa por favor obrigado sim muito bem colocado ali o que ele falou até por essa razão que Caxias do Sul optou por internalizar o serviço de encarregado eu por exemplo sou servidora desde 2012 da prefeitura de Caxias do Sul então já tinha um conhecimento sistêmico de como das secretarias já trabalhei em algumas secretarias isso me ajudou bastante nesse processo e essa opção também de ser interno é porque até para ser permanente então por isso que foi até estruturado esse setor esse departamento justamente para isso para manter para reter esse conhecimento e eu digo assim com a minha experiência prática que eu todo dia eu tenho alguma situação nova que eu aprendo e eu vou me aperfeiçoando então alguma situação por exemplo de compartilhamento de dados que acontece com por exemplo saúde e fundação de assistência social então vem essa demanda para mim a gente trabalha em conjunto converso com os grupos de trabalho então já vou tendo esse conhecimento de como funciona e da nossa legislação então quando vem uma situação semelhante eu já vou trabalhando em cima disso então isso de ter interno e também os membros da comissão eu acredito que aqui para nós favoreceu bastante então claro que o órgão público muitas vezes eu converso com outros municípios menores eles veem a opção às vezes de terceirizar esse serviço a peculiaridade deles lá mas aqui a gente considera que de ter interno mesmo inclusive até puxando também esse gancho o nosso próprio inventário e mapeamento de dados pessoais que a gente já concluiu foi feito pelos nossos servidores o que que a gente fez a gente pegou um modelo baseado no modelo federal e adaptou para a prefeitura e nós repassamos para cada secretaria e o inventário foi preenchido com os integrantes da própria secretaria com as diretorias a chefia a comissão por quê? porque são pessoas que conhecem o trabalho então elas vão saber inclusive depois ir atualizando esse inventário esse mapeamento então isso também a gente optou por fazer interno muito obrigada Inilda vou passar para uma outra pergunta agora acho que eu não esqueci ninguém né Orestos posso passar para a próxima pode tá bem o comitê de privacy BR é um comitê que realiza sempre trabalhos com o objetivo de fomentar a discussão sobre privacidade e a proteção de dados no Brasil e no exterior promoveu uma pesquisa em 2021-22 para saber como estava a atuação dos encarregados de proteção de dados e que ainda é necessário chegou a uma conclusão que ainda é necessário avançar para favorecer a execução e cumprimento da legislação nessa pesquisa participaram 83 executivos das áreas jurídica TI e de grandes empresas de mais de 20 setores econômicos o levantamento indicou três principais desafios tá e que eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe para depois eu vir com a pergunta na rotina desses profissionais então a pesquisa identificou fez o levantamento identificou três principais desafios na rotina desses profissionais um cultura organizacional versus conscientização da organização e colaboradores sobre a importância da privacidade e proteção de dados pessoais com 49,4% de respostas nessa pesquisa segundo desafio engajamento das demais áreas que dão suporte para as atividades relacionadas ao tema 48,2% da pesquisa levantou esse item como um desafio e por último com 47% a equipe ser reduzida diante desse levantamento eu trago a seguinte questão para todos como tem sido o desafio de relacionamento com as áreas e os dirigentes colaboradores que tratam os dados começando aqui pela pela Raíssa por favor Raíssa Obrigada professora eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante porque ela traz muitos aspectos aqui para a gente pensar nos nossos desafios e como é que a gente implementa eu entendo na minha percepção que não é possível ter uma conscientização em relação a produção de dados e privacidade se você não construir lastros fortes para criar uma cultura dentro da organização eu estar ali lindando as pessoas sem trazer isso como uma cultura é muito difícil que isso se sustente então sempre que eu chego na organização que eu vou começar um programa de privacidade um dos primeiros pilares que eu olho é para essa questão da cultura eu olho ele com bastante atenção porque não adianta a gente ter excelentes recomendações ter uma área super preparada de produção de dados e privacidade para indicar medidas de mitigação técnicas organizacionais se as pessoas não estão abertas a entender ouvir implementar entender a importância daquilo então acho que a cultura ela é um dos principais pilares dentro de um programa de privacidade e por exemplo na minha experiência pessoal a gente sempre procura mecanismos dentro da organização isso não só no Nubank mas em todas outras organizações que eu já passei como trabalhando em produção de dados e privacidade de fazer com que a alta liderança ela seja a primeira sensibilizada também para dar o exemplo eu acho que quando a gente vê a alta liderança passando a mensagem de que proteção de dados e privacidade importa isso é muito poderoso para a organização então eu vou dar um exemplo muito prático no Nubank a gente tem uma reunião interna que é chamada de Coffee Break que é a nossa reunião de alinhamento e atualização a primeira reunião desse ano em janeiro com o CEO Davi Veles foi a reunião que eu participei como NPO para falar com ele no bate-papo sobre proteção de dados e privacidade que a gente queria ali ficar uma bandeira pessoal isso é muito importante não é Raíssa NPO que está falando nosso CEO está trazendo esse assunto no primeiro engajamento com as pessoas dentro da organização para que as pessoas entendam poxa esse assunto realmente é relevante então quando Raíssa bater lá na porta em uma determinada área seja RH seja marketing qualquer outra área para falar que um determinado processo ele precisa ser mudado o risco precisa ser endereçado as pessoas vão ouvir com outra com outra disposição vamos dizer assim mas só isso não é suficiente você precisa ter o comprimento de fato não só assim para mostrar que tem então você tem políticas que garantem que sua alta liderança de fato está comprometida com o tema tem a política de governança bem estruturada de proteção de dados e privacidade dentro do seu programa você consegue também ter ações de conscientização pontuais e contínuas dentro da organização você está ali nas mensagerias mensalmente você está participando de newsletter nessas divulgações internas dentro da organização para que as pessoas lembrem do tema você está trazendo conteúdo relevante você está trazendo informações sobre o dia a dia que impactem aquela determinada operação então tudo isso é muito importante outro aspecto que eu acho fundamental é como a gente consegue pacotar os diferentes desafios de profissionalidade de privacidade que são muitos a depender da área que você está falando então não adianta por exemplo na minha visão essa visão pessoal minha é como DPO eu tenho um programa de privacidade que eu tenho um treinamento super geralzão sobre LGPD mas eu não trago os desafios da produção de dados para o marketing os desafios da produção de dados para o RH os desafios da produção de dados para a fraude os desafios da produção de dados para a área de ciência de dados que a gente está tratando com machine learning com inteligência artificial são desafios completamente diferentes quando eu contextualizo isso para essas áreas elas conseguem entender poxa isso realmente é importante esse impacto no meu dia a dia não é uma lei ali que eu tenho que entender que está etérea muito distante da minha realidade eu consigo trazer concredir tudo então eu aterriso as pessoas aqui e aí elas conseguem entender o impacto que isso tem no dia a dia delas elas se importam é muito fácil você sensibilizar as pessoas é difícil você encontrar alguém que não se importe com esse tema eu acho que é um tema apaixonante justamente por conta disso mas depende como você traz e tem um dos princípios do Privacy by Design só para fechar aqui que eu acho que é muito importante que é a soma positiva eu acho que eu entendo que isso é realmente relevante como é que a gente consegue atender os interesses do negócio e ao mesmo tempo atender os interesses do titular do dado não é para existir dicotomia é privacidade versus segurança marketing versus segurança a gente deve desculpa é exato privacidade versus segurança é marketing versus privacidade a gente tem essas falsas dicotomias como é que eu implemento ações de marketing respeitando a privacidade como é que eu implemento mecanismo de segurança respeitando a privacidade como é que eu atendo o interesse do negócio de alcançar os seus clientes respeitando a privacidade nos modelos também inteligentes artificial então é possível só depende da gente ter essa disposição de estar dialogando abrindo espaço convencendo as pessoas que somos parceiros e que estamos ali para construir uma organização viva que tem um cuidado e uma ética de dados muito forte então acho que esse é um grande desafio mas que é muito bom de ser endereçado quando a gente tem essa disposição encontra também disposição nas outras áreas e consegue sensibilizar bem as pessoas para construir essa cultura eu vou pegar só para não tirar muito tempo professora Valéria eu vou focar aqui nesse aspecto de cultura e abro aqui para que os outros colegas comentem os outros dois pontos que você trouxe tá bom professor Manuel com relação a essa questão dos desafios de relacionamento com outras áreas é sobre é diferente sobre engajamento eu não promovo coisa nenhuma temos o gabinete o gabinete de qualidade de procedimentos e avaliação trata de compliance eu não vou junto dos departamentos eu reporto diretamente à presidência e à própria e à própria presidente respondo a dúvidas que surgem eu não o meu contacto com departamentos é a posterior para verificar é para verificar verificar se as orientações se os procedimentos estão a ser seguidos essa questão eu não como quer dizer eu procuro sensibilizar de cima para baixo e a administração da alta administração vou entrar nessa questão é o seguinte é que na administração pública nós pode muitas vezes nós chegarmos dizemos e funcionário diz eu quando tiver tempo logo vejo isso isto também é com cultura organizacional pensar que é organizações que existem há muitos anos e que funcionavam de outro jeito por razões de eficácia eu tenho a presidência com a interlocutora só entrega relatórios à presidência eles discutem até porque a responsabilidade não é do encarregado eles não podem omitir informação estão sujeitos a problemas se não seguirem embora não tenha essa experiência e já mudou a presidência de eles confiam mas eu não vou arriscar confrontos com estruturas intermédio não arrisco não arrisco não não reúno com com dirigentes intermédios reúno com a presidência com a presidência presidência e também com a própria presidente para para a qualidade trata de compliance e eles que façam nesse caso são duas senhoras elas que façam que ponham a organização em funcionamento porque o o cumprimento não é responsabilidade do EPD agora mesmo quando há incumprimentos é o reporte é o reporte do incumprimento ao topo da organização se o topo da organização quiser assumir riscos de não compliance em termos de sanções eventuais sanções administrativas ou de responsabilidade civil ou aqui também de responsabilidade penal é com eles o meu papel termina no momento em que aconselho e verifico ponto final o EPD não é responsável pela implementação da proteção de dados na organização está certo professor eu vou passar agora para para o Tiago e logo em seguida para a Enilda se tem algo a comentar com relação a esse relacionamento dos dirigentes colaboradores no caso servidores com relação a cultura organizacional engajamento e equipe reduzida acho que não é o caso da Enilda mas Tiago pode começar claro sobre essa questão a gente sim claro a gente vive um desafio internacional de equipe reduzida nos mais variados sentidos então assim enquanto uma equipe de governança proteção de dados a gente começou de fato muito limitado a gente tinha na verdade um grupo de trabalho então todos os servidores estavam designados nesse grupo de trabalho eles atuavam em outras frentes hoje a gente tem uma evolução disso a partir do momento que a gente começa a desenhar um escritório interno de privacidade de proteção de dados então como eu mencionei os nomes de alguns colegas que chegaram para se dedicar mais exclusivamente a esse a esse tema então agora a gente começa a voltar da atração de um planejamento proativo do nosso programa de governança de privacidade é algo que havia sido iniciado ali em 2021 mas que passou por percalços no ano passado justamente por essa sobrecarga mas dito isso assim eu acho que vale também trazer que nesse sentido fazer parte da autoridade reguladora é afortunado no ponto de vista que a cultura organizacional é claro ela é pró privacidade de proteção de dados então mesmo servidores que chegam sem conhecer muito sobre o tema eles já entendem que isso faz parte da nossa missão institucional e rapidamente vai se alinhando né às boas práticas é claro que a gente já tem um desafio a ser enfrentado um dos vários de ter mecanismos mais maduros mesmo de disseminação do conhecimento nesse ponto de vista das boas práticas estruturadas até a parte de uma de uma diretriz de políticas internas de produção de dados a gente está justamente agora virando essa chave né como eu falei a chegada de uma equipe dedicada vai facilitar muito para que isso aconteça eu acho que de uma forma geral é isso assim é entender que a gente vive esse processo de aumento de maturidade como qualquer outra instituição talvez com um desafio maior de que a gente tem que liderar pelo exemplo então é isso claro nos coloca uma preocupação mais específica de poder compartilhar com a sociedade geral os bons casos e não os maus exemplos perfeito essa sua fala de liderar pelo exemplo já não é a primeira vez que você cita e eu com como da mesma opinião sabe eu acho que o exemplo sempre é o melhor motivador da gente poder orientar e treinar Tiago e Nilda sua participação em relação a essa pergunta em relação a cultura organizacional eu vou trazer aqui o exemplo de Caxias do Sul aqui a gente tem o boletim eletrônico que todo mês ele vai para o e-mail dos servidores dos nossos agentes e fica disponível na intranet então o que o departamento de proteção de dados alinhou junto com a comunicação interna da prefeitura e todo mês a gente coloca alguma orientação de como evitar vazamento de dados de dados pessoais alguma dica alguma orientação quando a autoridade nacional de proteção de dados se posiciona sobre algum assunto a gente leva essa informação para os servidores a gente tenta pegar também mensalmente algum conceito colocar algum exemplo prático de forma que todos possam ir se alinhando com o assunto adquirindo maturidade em relação a LGPD e possam ir aplicando ali no dia a dia está ótimo Nilda obrigada pela sua participação acho que já foram todos nessa questão a próxima seria uma questão ligada aos advogados espero que estejam ainda os advogados presentes então seria advogados encarregados escritórios de advocacia podem eu vou depois vou falar exclusivamente porque estou aqui como representante encarregada de escritórios podem exercer o papel de carregado pelo tratamento de dados então essa é uma pergunta bem dirigida a mim mas vocês podem responder que havia muita dúvida com relação a isso e com relação a terceirização também de Pioas a CERB nós então consultamos o Tribunal de Ética e o Tribunal de Ética se manifestou no seguinte sentido a relatora do processo afirmou que não existe vedação ética para que isto aconteça ou seja para que um advogado seja um encarregado lógico limitando essas questões que já foram faladas com relação a não estar ligado a nenhum departamento que esteja de risco alto risco compliance ou até mesmo o RH ou de TI então fora essas questões para não haver o conflito de interesses ela ainda a relatora lembrou ainda que o texto original da LGPD previa que o encarregado apenas seria uma pessoa natural mas que esta figura foi modificada conforme houve a medida provisória 869 e depois se transformou na lei 13.853 2019 que alterou vários pontos da LGPD então nessa atuada a lei de certa forma autorizou que as empresas e pessoas físicas pudessem atuar como encarregados de proteção de dados sem a exclusão legal de uma ou outra possibilidade ou seja tanto advogado quanto sociedade de advogados a grosso modo poderiam integrar este rol de prestação de serviços compatíveis com a nova lei de proteção de dados assim observando as recomendações sempre regulatórias e do nosso próprio código de ética o que ainda nós não temos ainda nenhuma manifestação do TED é sobre as questões de DP office do DPO as a service ou seja trazer para dentro alguma manifestação gostaria que doutor antes de chamar os nossos comentaristas gostaria que o doutor Carlos Alberto Casanova que também é DPO encarregado desse algumas palavras para nós aqui com relação a principalmente a lembrarmos da legislação do marco civil enfim ele dá muitas aulas sobre o marco civil da internet tem bastante coisa a dizer doutor Carlos poderia nos brindar aqui com alguma palavrinha boa noite Valéria boa noite doutora Raíssa doutora Inilda doutor Tiago querido doutor Manuel bom doutora Valéria é assim eu estou aqui como ouvinte estou mais como ouvinte claro e estou também como presidente da comissão de direito digital mas eu fui por muitos anos membro do TED da OAB aqui de Campina por isso que eu lhe chamei relator da comissão de ética também da OAB mas eu vejo doutora Valéria que esse tema da questão da contratação de um DPO e essa decisão pelo TED aqui de São Paulo ela é um pouco mais abrangente ela não ela não fala só sobre a atuação do advogado como encarregado no seu próprio escritório ou num determinado escritório mas sim da contratação de empresas ela vai além ela fala ela libera também através desse parecer dessa decisão do TED que os escritórios de advocacia e os advogados também podem ser contratados em uma determinada empresa por exemplo para prestar esse serviço de encarregado então ela vai além é lógico óbvio que respeitando sempre as premissas ali contidas na na legislação no estatuto da advocacia no estatuto da ética no código de ética no estatuto da OAB então é uma decisão interessante muito importante porque muitos escritórios já atuam já tem atuado como como DPO como DPO as a serve né então as a service né então eu acho que deu uma regulamentada nisso nessa situação né mas trouxe uma segurança jurídica né trouxe trouxe uma segurança jurídica maior para esse para esse aspecto e gostaria também Valéria de de parabenizar aqui a comissão de privacidade e proteção de dados porque foram debates aqui enriquecedores com informações aí importantíssima para todos nós né porque nós que atuamos nessa área de privacidade e proteção de dados e LGPD é interessante como a gente observa que cada cada empresa que nós atuamos a especificidade é diferente do trabalho né a doutora raiz ela traz uma experiência e uma visão de implementação de adequação dentro de uma estrutura organizacional que tem poder econômico para isso né para fazer muita coisa ali e às vezes uma empresa de pequeno e médio porte não consegue muitas vezes absorver então cada empresa tem a sua especificidade cabe a nós que atuamos como como pessoas aí que estamos nessa nesse trabalho né de consultores de adequação implementação entender também a necessidade do cliente e saber até que ponto pode se aplicar aquilo e de que forma né pode ser feito em doses paliativas aí né para poder fazer com que essa empresa atue esteja dentro da lei e possa atuar mas foi realmente para mim foi enriquecedor agradeço muito o convite feito pela doutora Valéria pela comissão de privacidade e poder ouvir todos vocês aqui muito obrigado viu Valéria obrigada a você cara seu microfone está fechado Valéria seu microfone está fechado é a preocupação de não fazer barulho a tamanho é que a gente fica muda né bom é com relação a essa pergunta específica muito específica da do escritório de advocacia mas embora todos vocês que estão aqui na bancada sejam advogados eu gostaria que quem tivesse que tivesse interesse desse o seu se fizesse o seu comentário por favor sem nenhuma ordem é o seguinte eu não tenho a posição própria mas o tal grupo de trabalho do artigo 29 nas orientações um exemplo que dá é o do EPD que exerça também o mandato para em defesa do controlador ou do processador para quem trabalhe em juízo o grupo de trabalho do artigo 29 considera que é incompatível incompatível com a independência que tem que manter face ou face ou o controlador ou o processador se for sendo advogado pode ter APD e depois pode representar a mesma pinhamos empresa um processo que não tenha que ver com dados não pode haver um processo com dados tenha que ver com dados e ele advogar advogar nesse mesmo processo ou seja assim aí sim entendi agora o que isso quer dizer aí sim haverá claro ele próprio vai ter que julgar a sua própria atuação não vai defender ele tem o APD tem que ter uma posição suficientemente independente face à organização para não representar representar a organização em juízo por problemas de tratamento dados por essa mesma organização me parece até meio óbvio mas talvez para alguns escritórios não seja está nas orientações do grupo do trabalho do artigo 29 sim mas não na nossa LGTB por isso que eu digo isso para mim parece óbvio mas para muitos advogados pode não parecer Tiago teria alguma coisa a acrescentar sobre isso para nos ajudar olha eu assim acho que nesse ponto não teria nenhuma questão específica acho que faz sentido colocar nesse momento são construções que eu acho que ainda exigem certas reflexões sim não sei que tivesse algum ponto específico que você gostaria que na verdade o que as pessoas da área da computação e da engenharia da computação enfim de projetos alegam que o fato de ser uma lei não necessariamente no começo não necessariamente tinha que ser um DPO advogado que era antigamente depois ficou em aberto isso e quando ficou em aberto então aí algumas isso já é ultrapassado mas algumas alguns profissionais da área da ciência da computação da área de projetos engenharia enfim entendiam que essa seria uma atividade específica dessa área que não de direito e colocaram o direito de lado mas isso faz um tempo hoje já se entende que evidentemente nem só o direito é uma atividade multidisciplinar agora nós tivemos que consultar o nosso o nosso TED para que a gente pudesse saber se nós poderíamos atuar e essa esse comentário do professor Manuel foi muito muito pertinente embora para mim seja óbvio mas é muito pertinente que esse advogado que seja encarregado não atue também como advogado de uma causa por exemplo de uma reclamação de proteção de dados isso me parece óbvio mas a Raíssa e a Emilda gostariam de fazer algum comentário? Eu posso só só pontuar aqui né eu concordo com você Valerio eu acho que é bastante chega a ser óbvio né para a gente imaginar essa situação o advogado ele vai defender a organização em relação a um assunto que ele também estava ali atuando como DPO me parece bastante estranho por isso que a gente precisa ter mecanismos que garantam essa independência entre a pessoa ou até o escritório no caso que faz esse papel de DPO as a service e eventualmente aquela pessoa o escritório vai fazer o advogado no escritório vai fazer o papel ali da governança de fato dos dados da privacidade da organização então eu concordo com você eu acho que não é um assunto que eventualmente alguém pode ter né achar que pode fazer tudo a gente vê de tudo se tem se tem é é porque a gente está lidando dentro do escritório a organização é um escritório pode ser um escritório pequeno pode ser um escritório gigante nós temos aqui no Brasil escritórios gigantes né me parece óbvio que aquela pessoa que está definida como encarregada como comunicador como o intercâmbio não vai postular não vai estar postulando né me parece óbvio porém é sempre algo que é bom que seja falado num evento desse por exemplo que está gravado para que as pessoas saibam que não dá para fazer tudo e vai haver um conflito de interesse sim e se a parte contrária não levantar o próprio juiz o fará né isso em relação a área que vai estar alocado esse DPO no SLTI se é advogado eu sinceramente acho obviamente se você determinar meios de tratamento dentro de uma área de TI você não tem condição de ser DPO é o mesmo conflito aqui né do outro lado mas se você é uma pessoa que tem um background de TI você está numa posição exclusiva ali de PO não vejo problema nenhum eu já trabalhei antes numa outra empresa que eu rodei o Brasil inteiro assim para falar de produção de dados e marketing dentro de um contexto muito específico e eu vi inclusive jornalistas ocupando funções de PO eram pessoas que tinham bastante conhecimento sobre a sociedade se prepararam para isso fizeram cursos e estavam atuando super bem então assim a gente não tem uma exclusividade aqui eu não gosto dessa reserva nem para um lado nem para o outro não é função privativa também não é função exclusiva da área técnica que eu acho que tem que ter um diálogo e se você puder ter um grupo multidisciplinar é o melhor dos mundos não é até mesmo um comitê que envolva vários setores empresas grandes tem um comitê em que envolve o setor financeiro o setor de marketing o setor de logística enfim que todos se engrenem mas essa questão pontual da advocacia é importante que a gente falasse e continuando aqui as nossas perguntas temos mais duas perguntas que eu acho que dá para a gente tirar fácil aqui que eu acho que está bem gostoso o debate mas seriam as questões relacionadas a alta administração então no mundo de negócios ele é orientado pelos dados a gente sabe disso e as organizações devem processar essas informações das pessoas para que possam funcionar então não é proibido desde que seja esteja dentro da legislação esteja legal fazendo o tratamento de forma legal e nesse caso a alta administração de uma organização deve estar ciente que a proteção de dados é necessária para a continuidade e a expansão dos negócios e para a inovação então são coisas muito importantes a LGPD não chegou para inviabilizar os negócios nem a inovação a alta administração incluindo presidentes diretores gerentes sínios definem o tom da empresa isso que eu acho interessante e isso significa que eles devem sim levar levantar a bandeirinha e seguir e respeitar os princípios éticos de privacidade e de segurança de dados a empresa também deve caminhar de acordo com as normas e boas práticas do mercado nessa toada eu venho perguntar para vocês qual é a importância dentro da empresa para vocês dentro da empresa que vocês estão empresa pública privada da alta administração dentro da legislação LGPD e a RGPD como é que vocês tem isso foi difícil é um desafio não é um desafio então por favor vamos começar pela pela Emilda em relação ao comprometimento e o apoio da alta administração no setor público é fundamental até porque o gestor público é quem vai prover os recursos técnicos operacionais financeiros e é quem vai decidir inclusive até a questão de sistemas na administração de recursos tudo isso passa pela alta administração e um exemplo assim de que é importante por exemplo secretarias em que a alta administração já está bem engajada com a LGPD eles inclusive por exemplo agora um exemplo da Secretaria da Saúde para os novos servidores ali no curso de integração eles já colocam a LGPD como um dos temas então os servidores eles já entram na administração pública sabendo o que que é a LGPD e no que que ali na Secretaria eles tem que tomar cuidado então por isso é fundamental inclusive e isso até o nosso prefeito que tem esse entendimento inclusive quando eu fui nomeada encarregada de proteção de dados a primeira coisa que ele fez foi uma reunião com todos os secretários e os presidentes das fundações autarquias da indireta apresentando encarregado falando que ele que o encarregado deve ter o pronto apoio das unidades das secretarias pedindo a colaboração de todos então isso já foi feito pelo próprio prefeito ali pelo chefe do poder executivo já informando os secretários em relação a isso perfeito Anilda é o Tiago já falou sobre isso eu já já chamei né ou não não me chamei o Tiago não falei sobre isso agora eu cheguei a comentar algo antes que acho que se alinha muito nessa questão da da importância do alimento da administração foi mais no sentido de que assim nesse ponto com toda certeza como vocês devem imaginar a NPD é afortunada de que é uma missão institucional então isso ajuda a alinhar mas não assim não obstante a gente tem que lembrar que ainda existem alguns desafios internos que vão surgindo e até curioso ver isso porque por mais que existe a missão institucional a gente tem sempre os desafios culturais né enfim eu acho que o nosso corpo diretor ele é muito bem selecionado a gente tem aí pessoas né diretores que vieram de outros ambientes regulatórios que já lidavam com direto ou indiretamente com o tema como o diretor Amírio nosso presidente o André Mavê da Telebrás o diretor precisava fazer parte do Jesse isso ajuda bastante né a gente a atuar ter um alinhamento mas por vezes a gente tem que sim né relembrar e aí eu acho que não tem diferença né o encarregado o encarregado ele sempre assume como qualquer representante de um time de governança de compliance um papel um pouco daquela pessoa mais chata da organização que tem que falar aquilo que às vezes né mostrar o elefante na sala então esse tipo de desafio faz parte mas o que é legal quando você tem uma boa relação com a administração é você poder poder se sentir confortável de apontar né essas questões e buscar uma forma de um caminho para a solução sem sentir aquele temor né da da eventual até punição ou algo do tipo porque embora né quando a gente olha para o DPO né a figura da Data Protection Office na LGPD está explícita a questão da autonomia do DPO a LGPD infelizmente não contemplou essa previsão e a gente depende enfim de interpretações boas práticas e eventualmente o que é possível garantir dentro do nosso aparato jurídico no direito né no setor público a gente é aparato pelo direito administrativo onde um dos princípios é o princípio da hierarquia a gente tem questões de cargos comissionados que são de livre exoneração então veja que tudo isso pode colocar o encarregado numa posição de fragilidade a depender da forma como é esse diálogo institucional interno então no fim das contas as famosas soft skills fazem toda a diferença né você conseguir ter uma boa relação com a administração e buscar sempre achar os vetores para projetar isso uma dica que eu sempre dou né eu acho que não é o caso de um dos colegas aqui pelos exemplos que estão trazendo eu acho que o pessoal se já teve esses desafios não são exatamente os de hoje mas para principalmente assim empresas startups que estão começando a lidar com isso ou até alguns maiores onde já existe um conhecimento mais engessado uma cultura mais engessada é você identificar os famosos campeões da instituição né os embaixadores da privacidade da instituição que são pessoas ali da alta direção sejam eles assim os próprios diretores ou assessores né que nos ouvidos desses gestores da alta administração que ajudam a fomentar né a cultura da privacidade isso ajuda muito nesse processo de disseminação é que eventualmente assim não tem como evitar ela vai ter que ser top down né porque para você estabelecer diretrizes como políticas internas você sempre vai ter que ter uma governança de cima para baixo em algum momento antes de passar para o professor Manoel e para para a Raíssa eu vou dar um depoimento aqui porque no nosso caso nós fazemos o escritório faz a adequação e a implementação né então por incrível que pareça esse é um desafio né então uma das primeiras coisas que a gente faz uma das primeiras atitudes é ter uma conversa com a autoadministração e eles assinam um documento uma declaração de responsabilidade sem sombra de dúvidas essa é a primeira coisa porque assinar né aí já não tem como né porque não adianta simplesmente de boca né verbas volantes são né como dizia o tema então tem que estar por escrito e também por conta da gente também tem que levantar para eles as responsabilidades civil né e até pecuniárias que podem ocorrer tanto de ação judicial como até de sanções com relação a todo o projeto de implementação então ninguém está aqui para brincar né nós estamos aqui para fazer a máquina funcionar dentro da lei né então por isso que vocês estão tendo adequados só esse complemento que na posição nós estamos diferentes você como corporação outros como a empresa pública outros como a universidade que já tem já tem um aparato e um suporte mas nós temos que fazer a consciência ainda da empresa e isso é um desafio muito grande encontramos diversidade de empresas né professor Manuel o que tem a dizer a respeito disso lindo estava aqui pensando assim espero que o vosso trabalho de implementação compliance não seja nas mesmas empresas onde depois vão ser EPDs espero que não seja não 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 devia haver uma continuidade entre o vosso trabalho de educação e depois o trabalho de encarregados ah sim aí fica notório o conflito o conflito boa boa mas dizer dizer o seguinte como Tiago bem bem referido o RGPD atribui garantias de estabilidade o EPD não pode ser afastado não pode ser afastado nem prejudicado pelo exercício das funções claro que se o EPD for pego em assédio ou for pego furtando bens da organização isso é outra coisa talvez mas isso é um talvez muito terno se houver negligência grosseira no exercício das funções negligência grosseira mas muito grosseira podendo inclusive haver uma responsabilidade por via de regresso em indenizações a terceiros mas pensar que sem falta grave um EPD não pode não pode ser afastado pois isso até cria agora que até criou alguns problemas de enquadramento nos sistemas de avaliação de avaliação institucional de novo o EPD como é que o EPD pode ser pode ser avaliado se pelo desempenho das funções não pode não pode haver consequências negativas para para ele agora dizer uma coisa também creio que não está que não está na LGPD o incumprimento por parte do controlador ou do processador do disposto naquele preceito que Raissa bem referiu o artigo 38 do regulamento pode conduzir a uma sanção administrativa até 10 milhões de euros o artigo 38 é o da funções e autonomia do EPD aliás o EPD pode reportar há sempre a questão da lealdade a quem nomeou mas pode reportar incumprimento à autoridade e quem nomeou sabe perfeitamente se o EPD reportar documentadamente um incumprimento dos deveres para o próprio EPD logo porque o EPD também é uma forma de controle interno não se atreve porque aí a multa uma multa muito forte se está quase garantindo é que não é só uma questão de boas práticas e tal e tal mas o EPD reporta e diz foi impedido de ter acesso à documentação necessária sobre foi-me foi-me ocultada a informação e devia ter sido feita uma avaliação de impacto e não foi a auditoria foi truncada um reporte fundamentado à autoridade nesse aspecto isso pode ser quase literalmente mortal para a organização assim o EPD tenha tenha força de caráter suficiente não tem a ver com a minha organização porque olha há um há um ditado muito antigo muito anterior de dependência do Brasil que há um colega e amigo professor da USP Luís Fernando Castro uma vez lhe falou ele também da área de direito digital desde há muitos anos Luís Fernando diz que o principal a principal regra aqui é aquela segunda qual quem tem cu tem medo isso não é não é uma expressão escolar é uma expressão vernácula secular e aqui é importante que a alta administração saiba que se as coisas correrem mal vai cair para cima deles não vai cair para cima do EPD e que o EPD está ali reduzindo o risco está salvando a cara deles exatamente isso é uma verdade o professor me deu um gancho bacana para a última pergunta que seria no sentido de algo que ainda a autoridade vai se manifestar inclusive já faz parte inclusive da agenda regulatória que é sobre os desafios com a anonimização e além disso também além da anonimização os desafios com o professor acabou de falar o relatório de impacto proteção de dados que a autoridade se manifestou recentemente a esse respeito eu gostaria de saber com vocês nós temos aqui como consultores alguns casos de relatórios mas não não temos nenhum caso de ter utilizado a anonimização gostaria de vocês saber de vocês como é que estão esses desafios da anonimização que não há ainda a regulamentação de como fazer ou quando fazer e agora que soltaram a questão relacionada ao relatório de impacto e proteção de dados eu vou começar aqui com a com a com a Raíssa porque a Raíssa tem um departamento aí que dá assim para a gente ficar com inveja entre aspas né então Raíssa eu creio que você possa contribuir bastante com essa última pergunta muito bom professora eu tive até antes de vir para o Nubank uma experiência muito significativa com a anonimização porque eu trabalhava numa outra empresa de tecnologia que era uma startup que desenvolveu uma tecnologia de localização proprietária que não conseguia reconhecer os titulares de dados identificar porque tinha implementado lá atrás medidas robustas de anonimização e é muito interessante essa experiência porque eu fui de PO dentro de uma área de engenharia então eu era advogada mas eu fui para a área de engenharia respondia na época para uma área que é chamada core engineering e eu tive a oportunidade de trabalhar com os engenheiros também dentro de um grupo de trabalho que era de pesquisa em desenvolvimento e anonimização e lá a gente discutia a privacidade diferencial criptografia mamorfica várias técnicas de privacy race tecnologias que são tecnologias de privacidade implementadas para proteger esses dados dentro mesmo da infraestrutura de dados e foi um momento muito enriquecedor porque você consegue enxergar os desafios são imensos a gente chegar na anonimização perfeita é muito difícil é custoso para a organização você precisa de pessoas dedicadas você precisa de recursos dedicados investimento pesado nisso para que você consiga implementar não é toda organização que vai conseguir implementar anonimização de maneira robusta que não seja uma pseudonimização porque eu acho que muitas pessoas confundem a pseudonimização com a anonimização então muitas vezes você pode ter uma criptografia que é forte de ponta a ponta excelente mas não é anonimização completa aquele dado você tem uma chave criptográfica ali que vai reverter você tem uma porta que você consegue acessar para que você consiga reverter essa criptografia eventualmente você pode relacionar a determinada técnica que você usa para agregação enfim de dados e outras você consegue reverter e chegar no titular do dado então é muito difícil chegar realmente em técnicas robustas de anonimização mas não é impossível e também depende muito da finalidade do uso dos dados tem situações que a anonimização ela é aplicável e que é melhor porque uma vez anonimizado o dado deixa de ser um dado pessoal e aí você não tem tanto essa preocupação ali é o máximo da proteção que você pode ter relacionado ao titular se você realmente chegar nesse ponto e não conseguir reverter essa anonimização porque senão não seria anonimização seria pseudo mas uma vez que você consiga implementar isso você tem de fato uma proteção muito forte em relação a esse titular dos dados então eu diria que é custoso que não é de fácil implementação mas é possível e a gente pode discutir isso desde técnicas de anonimização para uso inclusive de análise de dados dentro de ambientes de analytics muitas pessoas acham impossível não é técnicas de anonimização para inteligência artificial também não é a gente consegue agora não é para toda finalidade porque tem situação que você precisa realmente ter ali a individualização daquele dado mas você vai colocar técnicas robustas de pseudonimização que é para proteger mas não seriamente aquele dado vai deixar de ser um dado pessoal então na minha experiência agora também no Nubank tem sido bastante significativa essa discussão e é muito legal a gente conseguir entender e participar dessas discussões com o time de engenharia já imagino que Tiago a NPD vai ter um desafio enorme pela frente mas eu sei que tem um time muito competente inclusive com bastante conhecimento nessa área já conheci algumas pessoas da NPD que conseguem lidar muito bem nesse assunto então eu acho que é um dos aspectos acho de regulação que vai ser bem interessante se discutindo e do ponto de vista do relatório de impacto né vou trazer também um pouco da minha experiência eu tive muito experiência de apresentar o relatório de impacto que pode só pedir para deixa eu só pedir para Sabrina por favor Sabrina desligar o seu áudio por favor que está dando para ouvir pode continuar a isso obrigada eu tive a experiência de apresentar um relatório de impacto para uma autoridade pública antes do LGBT entrar em vigor então lá em 2018 em 2019 às vezes vocês sabem que tinha um Ministério Público né uma comissão ali de produção de dados e privacidade que era conduzida pelo promotor doutor Frederico Serói e essa comissão ela requisitou o relatório de impacto dentro de um contexto de um inquérito que foi aberto para a investigação da empresa que eu trabalhava antes tem nada a ver com o Nubank que eu estou falando aqui e aí naquela situação houve uma discussão que eu teria que apresentar eu tenho uma solicitação formal de apresentar um relatório de impacto em 2018 que a NLGPD ficou ainda e foi uma experiência muito enriquecedora porque na época os investidores da empresa de startup que contrataram diversos escritórios a gente participou de discussões com histórias assim gigantes que tratavam desse assunto e todos eles disseram não apresente um relatório de impacto não tem obrigação legal não tem regulação imagina que a gente não tem nem regulação da NPD ainda imagina que ele teve que nem a NPD é constituída vocês não tem obrigação de fazer isso e depois de muito pensar eu como DPO na época tomei a decisão de apresentar o relatório então a gente fez esse relatório de impacto e foi uma experiência muito enriquecedora porque a gente conseguiu demonstrar nesse relatório todas as medidas robustas de segurança incluindo essas questões relacionadas à anonimização a gente conseguiu incluir também o que a gente tinha implementado dentro da organização em relação a Privacy by Design a gente obviamente identificou o impacto para os circulares dos dados mas dentro das medidas de mitigação a gente conseguiu reportar muito bem aquilo que a gente ia implementar internamente então acho que o relatório de impacto ele é um instrumento muito poderoso para a organização para ela conseguir conhecer os seus próprios tratamentos para que a gente consiga ainda mais se a gente adotar essa que eu acho que é o caminho pelo que eu li ali do que a NPD já publicou dessa abordagem de riscos e benefícios mostrar qual o benefício para a sociedade o benefício para o titular dado mas também qual o risco que tem ali de acordo com aquele tratamento e a gente conseguir só pesar no final e conseguir ir na análise de risco indicar quais seriam as mitigações medidas de mitigação adequadas para conseguir endereçar esses riscos e no final qual o resultado final para esse titular do dado em relação a esse impacto então é um exercício que eu acho que não depende muito da regulação para a gente fazer eu acho que a regulação vai ajudar e trazer qual o olhar que a NPD tem para esses relatórios até porque se a gente precisar apresentar formalmente para a autoridade seja dentro desses parâmetros mas hoje em dia a gente já tem excelentes exemplos de outras autoridades ao redor do mundo com bons templates de relatórios de impacto incluindo a ICO a autoridade do Reino Unido que eu acho que podem servir como parâmetro em um norte para quem está implementando e executando fazendo esses relatórios de impacto internamente Certo, Raíssa você falou uma coisa muito importante essas questões de anonimização são muito complexas eu escrevi um artigo estou dando um spoiler agora para a doutora Denise sobre ela que preparava comigo mas escrevi um artigo que vai ser lançado agora na Editora Fórum junto com outros colegas brilhantes junto com a Núria Núria Lopes também e justamente me coube o nível de direitos titulares e justamente me coube o inciso quarto que fala justamente da anonimização do bloqueio eliminação de dados desnecessários e eu confesso que foi um desafio muito bom porque eu tive que ler muito porque não tem nada que fale sobre direitos titulares em termos de obras e eu tive que participar de congressos tive que participar de dissertação de mestrado dissertação de doutorado para poder entender e justamente na área de engenharia da área da ciência da computação e era não é tarefa fácil mas eu me encantei com isso sabe de repente meu próximo estudo será nessa área nesse foco aí aí eu já passo a palavra para o Tiago para ele dar uma palavrinha para a gente com relação a essas questões da anonimização mais como autoridade para a gente saber até para vocês não sei se vocês já tiveram que fazer algum relatório de impacto de algum vazamento ou de alguma coisa claro Valera obrigado e assim é sempre até um pouco constrangedor falar sobre a anonimização depois da raiz isso aqui que eu considero um dos pais especialistas que a gente tem hoje aqui no Brasil sobre tentar trazer essa discussão na prática e os desafios de trazer a convergência até dos entendimentos do mundo técnico e do jurídico existe muito muito ainda ruído nessa discussão porque o que a gente discute juridicamente como anonimização não é o conceito que muitas vezes está na cabeça do técnico a pessoa realmente do desenvolvimento de software da TI que parte do ponto de vista da identificação da questão do uso da criptografia que é um instrumento que pode ou não contribuir para um processo de anonimização mas muitas vezes como a raiz falou o processo pode levar a mera pseudonimização então assim existem desafios nessa convergência nesse alinhamento e de fato né Valério como você comentou a NPD já se comprometeu a enfrentar esse desafio numa agenda regulatória que coloca um pouco mais para frente até para a necessidade de amadurecer esse debate algo lá para o fim de 2024 sempre lembrando a ressalva que o nosso compromisso até considerando todos os desafios que a gente tem de uma agenda tão grande é de poder dar o início oficial ao debate ali mas obviamente a gente não consegue garantir ainda mais um tema como esse que a gente vai fechar o debate naquele momento até porque é um debate contínuo mas algum marco é construído a partir dali acho que essa é a primeira observação a outra é que é importante entender que esses temas que jogamos lá na frente também teve um lado estratégico que é o seguinte são alguns temas técnicos complexos como da anonimização ou a própria questão da IA que nos permite nesse momento a gente poder fazer estudos internos adequados para nos preparar para essas questões então aí eu tiro um pouquinho de carregado e falo um pouco da minha atuação na equipe da CGTP a gente a área da CGTP muitas vezes ela faz estudos internos que ajudam a balizar iniciativas que depois poderão ser usadas seja pela área de normatização ou área de fiscalização um exemplo concreto que a gente tem agora foi o caso das farmácias então esse estudo que foi publicado recentemente foi um trabalho da equipe da CGTP que vai agora dar uma tração para uma atuação fiscalizatória então a CGTP acaba tendo um pouco dessa flexibilidade justamente porque ela não é nem a área normativa nem a área fiscalizatória mas ela pode gerar subsídios internos para as iniciativas que essas áreas vão tomar então acho que não vai ser muito diferente a gente já tem internamente criado um grupo de trabalho para enfrentar questões da anonimização a gente tenta acompanhar discussões de fóruns relevantes hoje em dia existe algumas organizações internacionais que estão tocando essa agenda por exemplo das privacy technologies que em alguma medida tem um ponto de convergência com a anonimização não são sinônimos é importante entender que a gente tem uma convergência em alguns desses elementos mas existem algumas peds que não são para fins de anonimização e outras que são eu acho que é assim que eu posso resumir se não se alongar muito e sobre o relatório de impacto a gente já tem um compromisso que como tinha sido firmado na agenda do ano passado aí a gente já tem quase aquela sensação de dívida enfim assume a minha culpa no sentido de que é muito desafiador num processo que a NPD até seis oito meses atrás a gente não tinha nenhuma sete fixa a gente tinha um espaço emprestado então a gente tinha que lidar com essas realidades de alguém que uma autoridade que estava ainda construindo seu espaço físico a gente ainda está agora no nosso processo da nossa estruturação da nossa TI agora a gente já tem uma TI então eu estou trazendo essa realidade para entender que isso impacta mas a agenda da RPD está firme e forte nesse sentido inclusive não acho inclusive não acho que eu sou a pessoa mais adequada para falar mas tenho colegas da CGN que se vocês acharem na vida do momento a gente pode chamar para o debate seria muito legal inclusive mas a nossa equipe eu não consigo entender é CG o que você falou? é a coordenação geral de normatização era antigamente a Isabela Maio Lino hoje o coordenador geral é o Rodrigo mas o líder do projeto é o Carlos Fernando um cara super capacitado primeiro muito trabalho depois você me passa me passa algum meio dele para eu poder conversar é o Carlos que fez ele fez eu assisti um negócio no YouTube quando eles falaram alguma coisa sobre regulamentação fiscalização eu gostei bastante da fala dele que legal perfeito faço sim e aí só para finalizar minha fala não me prolongar muito a nossa equipe de governança em produção de dados dessa equipe que lida com o compliance interno a gente está participando como área consultada desse processo da normalização do RPD porque a gente tem nossos próprios cases a gente tem um processo de maturação que envolve o enfrentamento desse desafio contribuímos também naquele FAQ que foi publicado que hoje é o enfim ali mais mais próximo de alguma posição na mente da NPD sobre o tema embora os especialistas sabem que o que a gente fez ali foi só tentar traduzir de uma forma mais simples do que já está na lei a gente não falou nada muito além do que já está na lei a gente só tentou pegar tudo que a lei traz sobre o relatório e condensar de uma forma que traga uma visibilidade e um entendimento mas assim eu acho que é o que eu posso falar nesse momento e passa aí a bola para a gente ir para os momentos finais do nosso debate tá bom Tiago muito obrigada e eu não quero por você ensaiar justa não muito pelo contrário eu sei que eu até elogio eu tenho acompanhado eu tenho o nosso escritório a gente acompanha e tem uns os banners que a gente monta para fazer e eu confesso para você que eu não tenho conseguido acompanhar porque cada vez tem uma notícia lá na autoridade ou no linkedin eu falei nossa é notícia toda quinta-feira a gente lança alguma coisa é uma notícia é uma dica alguma coisa eu falei caramba eles já acabaram de assinar aqui um acordo de cooperação com a CGU eu falei como é que eu vou colocar isso vamos colocar como dica então dica de notícia porque realmente cada dia tem uma novidade eu estou para sair a segunda edição do guia do nosso guia para escritório de advocacia e eu não consigo terminar porque você sempre vê uma coisa nova é um feedback muito positivo você agradece mas eu estou falando de verdade porque eu atuo disso eu falei gente eu não consigo terminar não consigo terminar quando eu passo para a menina da sociedade de imprensa da UAB eu falei pera acabaram de assinar contrato com a colaboração com a CGU pera porque deixa eu acrescentar isso aí ela para mim hoje mas vai terminar isso quando eu falei calma então realmente entenda como um elogio mesmo eu recebo sim isso é muito bom e aí até compartilhando uma visão de um profissional a gente vive do mesmo desafio então por exemplo a gente tem que estar atualizado com também o que os produtores de conhecimento estão fazendo e a gente está falando das várias associações das organizações dos grupos internacionais e a piada mesmo que eu sempre passo é gente eu queria um dia poder acabar a lista do que eu tenho que ler para ler o que eu gostaria de ler porque nesse momento é a mesma coisa então por exemplo essa questão que eu te coloquei da gente poder engajar a autoadministração é uma realidade nossa de consultor é bastante difícil então de repente aí fica a dica para a autoridade quem sabe fazer alguma coisa escrita para que a gente mostre para eles está vendo olha aqui o que eles escreveram é a autoridade que está escrevendo não sou eu então nós vivemos uma realidade que às vezes é de desconhecimento de vocês no congresso no último tempo de seminário no passado eu lembro que a Maiolino estava ainda e ela anotou uma porção de coisas que foi falada no nosso dia a dia tipo o nosso desabafo digamos assim então eu imagino que você deve ler o LinkedIn todos os dias ou qualquer outra mídia para poder entender e aqui faltando para falar sobre esse tema a Enilda e depois finalizo com o doutor Manuel sobre essa questão depois a gente vai ver se vai dar tempo de a gente fazer algumas perguntas do chat para não avançar muito da hora então Enilda por favor o que eu tenho a dizer em relação a anonimização o órgão público utiliza bastante porque como nós somos nós temos ali vários um banco de dados muito amplo então seguidamente a gente é questionado alguma informação órgão de pesquisas então a gente acaba anonimizando para poder fornecer essas informações né por exemplo que nem Secretaria de Saúde muito frequente algum órgão faz um questionamento ah quantas pessoas com tal comorbidade com tal doença enfim vai esse questionamento e aí a Secretaria de Saúde para cooperar ela retira o nome do paciente então ela informa ali os dados que são necessários muito bacana o estágio de maturidade que a prefeitura está é inclusive até que eu tinha comentado antes das dicas de boas práticas no boletim eletrônico esse foi um assunto que a gente tentou de uma forma simples informar todos os servidores que é uma possibilidade principalmente até como arma um público tem a obrigatoriedade de divulgação no diário oficial de algumas informações então a orientação que a gente dá para as secretarias é de que quando tem algum dado pessoal que sempre que possível aí a gente tem a padronização ali que foi discutido na comissão com o grupo técnico como estabelecer esse modelo essa padronização para as secretarias então isso é muito importante a anonimização nos órgãos públicos para proteger o titular de dados perfeito obrigada pela sua contribuição doutor Manuel para finalizar eu vou também ser muito rápido o seguinte o nosso trabalho interno não funciona nem pode funcionar com anonimizações eu me refiro a estudantes a professores a funcionários isso não podemos funcionar agora o tratamento anónimo de dados é muito importante até pelas dificuldades de fazer avaliações de impacto inclusive é porque o encargado de proteção de dados não cabe fazer a avaliação de impacto cabe identificar a necessidade da avaliação de impacto e acompanhar acompanhar neste momento até estamos num processo desses porque vai ser montada finalmente grandes problemas da organização da articulatura organizacional controle biométrico da assiduidade por parte dos fundos dos servidores não docentes com sistema de quem é que está aí agora fala de dirijo e é a empresa fornecedora que está a fazer a avaliação de impacto e vai haver aqui proximamente reuniões comigo enquanto TPD para acompanhar a elaboração da avaliação de impacto da empresa fornecedora porque temos aqui tratamento de dados sensíveis de dados biométricos o que é muito importante para nós também com dados sensíveis designadamente como falou Emilda de saúde há aqui muitas dissertações de mestrado na área de saúde e que o tratamento de dados não explicar que não a autonomização não chega trabalhar de raiz melhor desenhar procedimentos que permitam obter resultados cientificamente relevantes sem ter de aplicar as regras de proteção de dados porque os dados anónimos ou anonimizados não são dados pessoais os pseudonimizados são os anonimizados não eu não vou falar muito porque na terça-feira tenho uma palestra sobre anonimização aqui no nosso 13º simpósio e vou rever a matéria designadamente as novos padrões e agora pensando em Emilda no que toca a reutilização de dados do setor público anonimizações prévias quando esses dados são aliás há uma diretiva que eu tenho um regulamento da União Europeia sobre governança de dados quando o setor público disponibiliza dados ao setor privado e aí a necessidade dos dados serem efetivamente anonimizados antes de chegarem a terceiros muito bom mas isso pode colocar depois aqui professora o link o convite se der para a gente participar pelo menos a apresentação detalhada está pronta pelo menos isso mas é gratuito o evento? sim o nosso 16º simpósio são sempre gratuitos e temos transmitido sempre por YouTube desde muito antes então depois o professor passa para mim eu me encumbo de comunicar a todos agradeço professor agradeço a todas as os debatedores aqui doutor Orestes eu não tenho certeza se tem perguntas para fazer mas em função do avançado da hora a minha ideia era de uma hora e meia passando no máximo 15 minutos para não ficar cansativo eu vou pedir para o doutor eu deixei o link do evento inclusive para inscrições gratuitas remotas etc vai ser presencial que sempre nós temos lá costumamos ter entre 200 e 300 pessoas em simultâneo eu gosto muito desses eventos que vocês fazem porque são muito enriquecedores então doutor Orestes por gentileza doutor Orestes se estiver me ouvindo anotar as perguntas que estiverem eu peço desculpas para os para os colegas espectadores que escreveram perguntas mas em face do adiantado da hora para não cansar e não ficar cansativo tá a minha ideia é exatamente essa pegar as várias as várias nuances que foram respostas completamente diferentes de acordo com o seu dia a dia era exatamente isso que era pretendia esse evento pegar as respostas que um para um não serve para outros que serve para todos que estiverem aqui que forem de serviço público ou que forem de empresas privadas conseguiram aproveitar o evento então eu só tenho a agradecer diretamente a você doutora Raíssa Moura por estar aqui conosco estar no nosso evento a doutora Enilde Studier isso né por estar aqui no nosso evento pode abrir seu microfone se quiser falar pelo doutor Tiago também acho que ainda está aqui conosco por também trazer para nós aqui coisas assuntos enriquecedores doutor Manuel professor Manuel também por conta de estar com normas europeias e há quatro horas de diferença portanto lá já são 19 20 21 22 23 horas ele ainda está aqui então nosso muito 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 obrigado por estar aqui até essa hora tá é o doutor Carlos também a toda diretoria da empresa da 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 OAB que nos propicia nos permitiu que esse evento pudesse acontecer eu abro a palavra para vocês antes de fazer o encerramento final Raíssa e Nilda por ordem que quiser meu agradecimento a vocês Obrigada doutora Valéria foi um prazer enorme participar desse debate ao qualificado com colegas tão competentes então é sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho de conhecimento o debate foi bom né isso aqui há um pouco mais de duas horas e os colegas aqui com assuntos tão contribuições tão enriquecedoras então agradeço muito o convite e me colocar à disposição da comissão para outras oportunidades que vocês precisarem tá bom muito obrigada Obrigada a você por ter aceito e pela disponibilidade tão humilde de vocês tá de concordar falo isso porque às vezes a gente faz certos convites para alguns colegas e a dificuldade é tamanha né parece até uma celebridade isso a gente sabe que tem no nosso mundo né infelizmente mas muito obrigada pela compartilhar seus conhecimentos e a sua humildade tá Enilda eu quero agradecer a oportunidade de poder demonstrar um pouco do nosso trabalho e se isso puder contribuir para outros municípios porque é um desafio e quando eu comecei como encarregada eu contei com encarregados de Porto Alegre por exemplo com pessoas que já estavam antes isso foi muito importante para mim então hoje eu fico muito feliz em poder retribuir para outros encarregados e outras pessoas de município com o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui então para mim é muito importante isso eu fico extremamente feliz e honrada com essa oportunidade muito obrigada pela sua contribuição pela sua forma de se expressar pela sua humildade agradeço também ao Newton Lavra que está aqui conosco ele indicou você e falou assim olha ela é uma moça muito simpática você vai ver e muito bem já avançado na posição então você vai gostar dela então realmente eu fui o Newton está aqui Newton muito obrigada pela indicação ele te elogiou muito quero aproveitar e agradecer o Newton também por ter feito essa indicação e ele é um profissional eu também tive a oportunidade de participar de evento em que ele estava e aprendi muito com ele também e o meu nome ser indicado por ele é uma honra maior ainda muito obrigada foi ele que indicou o Newton é uma pessoa bastante dedicada também vindo dele eu não questionei então é porque merece e realmente ele tinha razão muito bom Tiago muito obrigada você igualmente pessoas assim como vocês pessoas humildes que tratam do assunto com propriedade a humildade é diferente você tratar um assunto com conhecimento com a humildade de realmente passar adiante o conhecimento então Tiago já te conheci há um tempão não tive oportunidade ainda de conhecer pessoalmente mas a gente já vem lidando com o assunto faz um tempo uma hora você não pôde outra hora eu fiquei internada enfim uma série de coisas que aconteceram mas muito obrigada assisti vários eventos seus já e você é um rapaz que tem um futuro brilhante aí pela frente assim como todas como a humildade eu digo isso porque você está no serviço público que a qualquer momento você mesmo eu estou no serviço a qualquer momento você pode ser relocado eu entendo disso porque eu fui funcionária pública então a qualquer momento a gente pode estar em outro lugar enquanto você estiver nesse lugar nesse cargo você está de parabéns tá você é uma pessoa motivadora eu fico muito feliz de ter aqui você conosco muito feliz aí pelas palavras e o nosso papel é esse a gente está aqui para realmente contribuir na construção desse conhecimento é uma construção coletiva então acho que essa humildade que você diz é é um bom senso do 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 pesquisador do 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 operador né do direito que entende que o direito é uma ciência complexa ainda mais agora que ela converge para essas demandas do mundo da tecnologia de a gente saber que nós nunca sabemos o suficiente né a gente estava falando há pouco que a gente não consegue ler e acompanhar tudo que vem acontecendo nesse ecossistema é o que torna também tão instigante né então acho que assim quando possível a ideia é estar participando né podendo contribuir eu também sempre gosto de abrir a oportunidade para que outros colegas falem então como eu disse né essa questão da agenda normativa da RPD eu acho que num momento que for adequado a gente pode né eu posso tentar alinhar trazer Carlos Fernando para contribuir num evento aí que vocês venham desenhar outros desenhos né e quem sabe como você falou um dia até presencialmente com certeza ah com certeza presencialmente será bem bacana será bem bacana dará certo que Deus quiser é professor Manuel a minha gratidão são 23 horas e panam pam pam aí como está passando aqui estamos já quase na meia-noite fica já mais complicado dizer alguma coisa de jeito mas isso faz parte assim até de contribuição enquanto membro da comissão é meu dever estar e também aprendemos sempre a pensar estar com neste caso colegas EPDs em setores muito diferentes com realidades diferentes isso ajuda a nós a entender melhor a nossa realidade exatamente você você fechou EPDs com realidades e vivências diferentes essa foi a ideia de hoje cada um trazer a sua experiência dentro da sua realidade e com a minha com isso eu encerro agradeço muito a todos vocês de verdade de coração por esse debate que teve um nível para mim eu achei bárbaro o nível foi bastante interessante contribuiu muito aprendi muito com vocês e certamente devem ter um monte de perguntas eu vou pegar essas perguntinhas como eu tenho contato de todas se elas forem dirigidas para algum de vocês eu posso dirigir através de e-mail de whatsapp as perguntas ou todas elas se vocês tiverem oportunidade de responder eu depois mando para quem fizer se for membro é mais fácil eu localizar pode ser doutor Orestes eu não estou vendo doutor Orestes doutor Orestes gostaria de falar alguma coisa que é o nosso vice-presidente para a gente já encerrar mesmo agradecer a todos um ótimo evento foi fantástico acho que a dinâmica dele passou tão tão rápido até pode-se dizer que já estamos com sete horas e trinta minutos quase é parabéns a todos doutora Valéria fantástico parabéns agradeço agradeço a Tiago agradeço a Emilda agradeço a Raíssa os encarregados acharam a dinâmica interessante também foi mais gostoso do que palestrar o que vocês acharam mas aqui faz falta a gente já começa a estar farto de palestra a não ser em questão técnica específica é e aqui já o tempo da conversa fiada já passou sim mas eu acho que é assim eu vou ser bem franca a sugestão foi do Tiago tá a sugestão veio dele ele falou eu fiz um evento recentemente na Uniferge né não é isso e ele falou me passou o link eu falei deixa eu assistir nossa que bárbaro adorei adorei esse 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 bate-papo se fosse pessoal seria muito melhor ainda né então a ideia foi do Tiago a sugestão no painel da UERJ também tinha dado porque assim o que aconteceu tá vendo olha aí no ano passado a gente participou de um evento do Fórum das Prefeituras das Capitais talvez a Enenda até tenha conhecimento porque foi realizado em Porto Alegre né Porto Alegre sediou não sei pelo contato com o pessoal de lá e a a NPD foi chamada a gente foi várias a gente levou uma delegação mesmo para o evento e cada área técnica falou de alguns desafios algumas questões e aí na conversa com o encarregado eu era o último do dia eu falei gente depois de quatro sessões com palestras ninguém vai ter mais sabe então vamos fazer uma dinâmica de entrevista de conversa e aí essa dinâmica funcionou muito bem teve uma participação boa e olha nós começamos e agora mesmo depois passou muito muito mais do que eu pretendia ainda assim tem gente né quer dizer então eu acho que essa dinâmica foi bem bacana talvez a gente possa melhorar um pouco mais adiante mas aí a gente depois conversa né Oressos então eu gostaria só de agradecer a todos vocês a disponibilidade de agradecer a disponibilidade das pessoas que ainda estão presentes todas as que estiveram presentes agradecer principalmente também aos bastidores em nome da Andressa da OAB Andressa a Valéria a Carol a Miriam que é a nossa assessoria de imprensa provavelmente deve ter tirado fotografias e sem elas com certeza o evento não aconteceria que é banner para lá manda formulário pega isso manda avisar manda e-mail enfim e estamos aqui com um término com muita coisa aqui que eu já estou na minha cabeça aqui para anotar e pensar eu também tenho Tiago dois livros que eu comprei um em inglês que é sobre todas as coisas que nós perdemos com a chegada da internet é um inglês é um livro todo em inglês então eu não consegui pegar porque é um livro que eu leio em inglês mas tem que ler com calma porque é bem legal chama Pâmela alguma coisa não consegui ler ainda enfim mais uma hora a gente consegue ler tá então agradeço encerro aqui se não me engano a Aline ainda está aqui Aline não acho que a Aline já foi que a nossa secretária também estava aqui mas enfim muito obrigado pessoal e olha se vocês vão se incomodar eu acho que vou perturbar de novo vocês uma outra ocasião para outros outros eventos tá espero que a gente ainda se encontre pessoalmente quem sabe tá muito obrigado uma boa noite para todos vocês de uma quinta-feira e bom descanso e vamos refletir aí sobre tudo que nós ouvimos um abraço gente até mais tchau 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 tchau